O Souza já aprendeu a ler os caras, ó, os pezinhos, os caras, tu sabe o que que os pezinhos fazem? Corre mais. Eles tem sprint burst e eles enxergam os, os, as janelas. Aham. O, o diamantinho, o que que o diamantinho faz, foi tu que falou? O diamantinho é o que vê o killer, é o scout, ó. Caralho, cara, eu tô achando que os, eles tão 4 e 4, ó, percebeu? É, 4 e 4, mas é bom que não tem nenhum engenheiro, mas eles vão trocar, eles vão trocar. O engenheiro é muito fácil, cara. Qual que é o outro? Tem um outro também, o médico, eles tão sem médico, médico é importante também, porque cura muito rápido o médico. Não, se eles forem assim, é que é que tá, será que eles me veem quando eu tô invisível? Alguém sabe, chat? Não. Não, não, eu digo minha aura, minha aura. Não pode, não pode, não pode, não faz sentido. Don't make fucking sense. E eles foram 4 e 4 mesmo, 4 scout, 4 breguenite. Eu tô achando que é uma parizinha fechada. Ah, pau no cu da parizinha. Tomamos no cu... Como assim, um voo? Não, ele não pode ver amarelinho destacado. Vê o sino, falaram que vê o sino. Rafe não pode ter a aura lida quando invisível. Não pode, impossível. Ele perde todo o sentido dele. Aqui, ó. Eles veem um borrão quando você entra a 20 metros deles e ouvem um grunhido quando tá mais perto. Então eles têm alguma coisinha ali, mas não é igual. Mas eles não sabem que tu tá lá. Eles sabem que eu tô lá, eles não sabem... Cara, tem um cara de HD lá no outro lado, Hayashi. Filho, ele deve tá no Xbox, né, o HD? Ele deve tá no Playstation, sei lá. Nossa, deve ser o 4 ou o One. Esse jogo, então, esse jogo ele tem pra Play 4 e One, né? Não é só a nova geração. Tem, tem pra Play 4 e One. É isso, Xbox One, Play 4. Mas eu não vi ninguém de console ali nos nominhos, cara. Eu acho que aparecia ali se tivesse alguém de console. Ou vai cair. Tá com cara de que vai cair. Ah, não. Pelo amor de Deus. Hoje em dia cai bem menos as salas. Eu lembro que antigamente era um inferno, ó. Não caiu. O mapa é bom. É, não é um dos meus favoritos, o verde. Mas tudo bem. Mais longe. Vem comigo, é o mais longe. Escalha frente. Vai, 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 vai. É aqui. Tô chegando. Ah, mas tem um outro no outro. Vou chutar, vou chutar. Já vou chutar. Chuta, que eu já peguei uma outra aqui. Tava fazendo um gerador, desgraçado. Vou chutar também. Já feri a primeira. Perfeito, já feri uma aqui também. Tô invisível. Vou tentar derrubar. Virou outro cara aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Vamos derrubar o primeiro. Vamos derrubar o primeiro. Vem, vem, vem. Eu tô longe de você. Eu tô do outro lado. Eu vou derrubar uma outra menina aqui, eu acho. Tá, tô indo pra você. Tô indo pra você. Filha da puta. Pega ela. Nice. Assim? Desgraçada. Faz te bag agora. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tô contigo. Tem gente aí? Tô vendo. Boa. Vou pegar esse cara. Peguei ele aqui. Vou chutar. Já, já derrete. Já mandei. Vou quebrar o pau e tô indo atrás de você. Pode ir que eu vou atrás. Ó, estouraram aquele gerador lá do fundo, lá. Você viu? Dentro da casa aqui, ó. Tô chegando. Vem. Tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. Tá curando. Aqui na porta. Fica na serra. Fica na serra. Fica na serra. Aqui, pega. Peguei, peguei essa aqui. Peguei essa aqui. É que a outra fugiu pra vida full. Vou chutar o gerador aqui atrás. Chutei. Pra tua esquerda, pra tua esquerda. Tem um machucado aqui, ó. Pra tua esquerda. Pra trás. Entrou na casa que tem o gerador. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Já mandei esse aqui. Vou chutar outro gerador. Vou chutar esse Leon. Vou bater o Leon. Batindo o Leon. Chuta aí. Vou tentar pegar esse Leon aqui. Leon tá morto. Aqui, aqui, aqui. Muita gente, muita gente. Tá, matei o Leon. Vou chutar o Leon e já tô indo pra você. Aqui, 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 aqui. Tô indo. Chutei, tá bem feito isso aqui. Tá bem, bem feitinho. Onde ele foi? Hum, passou do lado. Pera que você acertasse ela, você jogava ela pra mim. Pega ela do outro lado aí. Vou pegar, vou pegar. Boa. Essa é minha. Boa. Tinha uma Lara Croft aqui, ó. Chuta o jeito, chuta o jeito. Calma, tô atrás da Lara. Chuta você que eu vou pegar a Lara aqui. Lara, aí você vacilou demais. Vem cá, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Calma, tô matando a Lara. Matei a Lara. Vem pra cá. Tô indo. Pô, calma aí. Acho que eles tão terminando um gerador aqui. Não, não tão. Tá aqui o David. O David tá aqui, o David tá aqui. Calma, tô expulsando eles de um gerador avançado aqui. Ô burro. Esse David tá muito escrotinho. Queria muito fazer esse gen. Pena que ele não vai. Eu tô muito cuidando vários gen aqui desse lado, cara. Eles... Perfeito. Eles não fizeram um. Vamos bem, eles só fizeram um só até agora. Dois. Tô com o cara aqui. Perfeito. Isso, usa o spawn pra troco de nada. Nós estamos longe um do outro, tá ligado? Eu sei, eu sei. Mas é que eu tô matando a galera aqui. Mas eu já vou aproximar, eu vou matar só mais uma aqui e vou aproximar. Eu sei que eu tô com dois, cara. Tô indo, cara. Meu Deus. Filho, mas aí com dois você joga igual o DBD normal. Eu tô chegando. Cadê? Já vi, já vi, já vi. Vai por trás que eu vou pela frente. Tem três aqui. Vou matar o Jake. O Jake tá morto. Tá, eu vou pegar uma Lara aqui também. Perfeita ela. Vamos ter que chutar algum G, hein, cara? É, teve um que fugiu aqui. Eu não vi pra onde ele foi. Tá pra cá, ó. Tá pra cá. Tá comigo. Vem pra cá, cara! Caralho! Tem oito pessoas no mapa, filho! Obrigado. Já tô testando meu isolamento, já. Vem, 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 vem. Vou matar. Então vem. Pegou? Peguei. Tô chegando. Aqui não tem nada, chutei. Matamos dois, já. Eles estavam fazendo aquele gerador, esse próximo aqui, ó. Aqui, ó. Tão aqui de novo. Aqui não tem nada. Tão aqui, tão aqui. Comigo, comigo. Vem com a serra erguida, vem com a serra erguida. Aí, consegui. Deu um hit kill em um. Aqui eu vou bater um e ele vai fugir. Ok, eu tô aqui. Fugiu, fugiu pra PQP. Tá, tá. Então vamos pra cá que teve um que fugiu pra esse lado aqui, ó. Tem um gerador quase finalizado aqui. Ah, ele tá finalizando. Nossa, ele correu muito. Ele tá com o pezinho lá. Chutou? Não, não. Eu tô no cara. Bati nele. Agora eu vou chutar. Tá, chuta aí, então. Eu vou atrás dele. Ele derrubou um pau. Ele tá aqui em volta. Pega ele aí, ó. Desse lado aí. Vai, vai, vai. Vai você nele que eu tô indo na outra. Caramba. Cadê que ele é burro? Derrubei ele. Tem alguém aí? Tem. Tem gente aqui, mas ela tá me dibrando. Eu vou deixar ela dibrando à vontade. Ó, nesse gerador que eu tô indo aqui, ó. Tem gente aí. Estourou aí. Tem gente aqui. Vem, vem, vem. Liga a serra, liga a serra, liga a serra. Não, era só tu... Não precisava. Tinha dois ali. Era um bateu, um bateu outro. Chuta o gerador aí. Chuta aí. Peguei essa. Vem comigo. Aqui comigo. Comigo tem dois. Comigo tem dois. Tá. Tô indo você, então. Vou derrubar um já. O outro tá pra direita. Pra direita. Foi pra esse lado aí. Tá aí, ó. Tá pra cá. Tô vendo ele, já tô vendo ele. Tá aí, eu não vi. Ele tá aqui pro fundo. Vou chutar. Aqui, ó. Bati nele. Tá pra tuas costas ali, ó. Você tá vendo ele agora. Tá, agora eu pego ele. Beleza. Já tô indo embora. Ó. Tô indo pra direção que finalizaram. Tô indo também. Tô indo também. Tá chegando com a serra? Tô chegando com a serra. Um, dois, três. Cheguei. Cheguei com a serra. Não deu. Não deu range. Bati um pouquinho antes, eu acho. Tu vai chutar? Eu pego ela. Vou chutar, vou chutar. Vem pra cá, já. Vem pra cá, que tem dois aqui. Chutei. Olha aqui. Vem, 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 vem. Tô chegando, tô chegando. Matei ela. Aqui tem outros. Tô vendo. Mandei ela, tô indo atrás. Tá, eu vou chutar. Tô indo atrás também. Vai entrar na casa. Vai pela direita, eu fui pela esquerda. Voltou. Vai voltar de novo. Não. Vai deixar que eu pego. Eu vou embora, tu pega ele. Sim, sim, vai embora. Ah, esse cara aqui já é bot, ó. Os caras já quitaram, já, ó. Tem dois que viraram o bot. Só sobraram... Aqui, 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 aqui. Tem três vivos, tá? Se matar mais um, vai abrir escotilha. Aí, não tô frente, não tô frente, não tô frente, não tô frente, não tô frente. Tô vendo. Peguei, peguei. Já vou chutar. Aqui tem outro, aqui tem outro. Vou largar o gerador. Vem, 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 vem. Aqui tem outro. Tô contigo. Cadê? Dentro da casa? Não sei. Voltou, 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 voltou. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Vou ligar a serra, vou ligar a serra. Ah, mas eu tô desinvisibilizando. Vou matar, vou matar. Já se prepara pra procurar escotilha. Eu acho que agora vai morrer. Deixa eu chutar esse gem. Esse cara aí, ó, tava reto pra direção que você tá indo. Ele estourou um gerador nesse fundo aí. Aqui? É. Ele tinha estourado um gerador por aí. Agora abriu escotilha, fica de olho. Vou chutar aqui pra ver se tem alguém perto. Não. Não posso usar a serra pra encontrar escotilha. Já ganhamos. Aqui, achei, achei. Tá comigo, tá comigo. Onde a gente acabou de matar os caras. Abriu escotilha, a gente ganha. Bati uma, é um Leon. Tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô com ele. Boa. Nossa, tem uma escotilha aqui. Mas ele não viu. Boa. Chutou ela já? Não. Então chuta que eu não sei onde tá. Acabou, esse era o último. É? É? Cara, não me ouve, cara. Claudezinho, falei. Eu te ouço o que precisa. Vem cá, que eu vou matar. Ué, aqui eu te dou ouvidos, filho. Didi, filhos. Olha lá, já começamos o como. Didi. Vamos. Manda GG pros caras. Virou bot no final, tá? Os caras morreram e aí os amigos morreram. Não, os caras quitaram. A gente começou o X8 mesmo. Manda GG, Hayashi. Porque daí isso é ser tóxico. É você ser carinhoso. Você ser... Não, não é carinhoso. É... É... Nossa, me fugiu a palavra. É igual quando o cara manda... Não, não, não. É igual quando o cara manda... Emotezinho com o olho piscando. Odeio, odeio. Que manda pra mim a carinha piscando. Cara, esse combo nós dois aqui tá bom, hein? Tá bom, tá bom. Podemos mais uma pra amassar e depois a gente brinca. Debochado. Debochado. É isso, odeio. Não me manda emotizinho de cara piscando, não. Ó, essa aqui já é uma parte mais de desgraçados, ó. Quatro engenheiros e quatro corredores. Problemático, tá? Talvez a pior combinação que a gente poderia enfrentar. Os caras estavam em Parisinha e não tancaram nós. Ó, tem quatro do console. Tem cinco do console aí. Acho que a pior combinação que a gente poderia enfrentar é quatro corredores, dois healers e dois engenheiros. É, acho que tem cinco consolistas, pô. No cu dos consolistas, cara. Filho, você sabe que isso pode ser Game Pass também, né? Não. Sim. Não, não. Não, não, não. A bolinha ali é console. Eu acho que é... Não, acho que é de outra plataforma só. Não, desde sempre a bolinha é console. Eu acho que é Game Pass. Quer dizer, pode ser Game Pass. Ah, acho que tu não sabia que tu não precisa ficar... Desinvisibilizar pra chutar gerador, quebrar parlete, porta... Não, não precisa mais. Sério? Você faz tudo invisível. Nossa, eu tô desinvisibilizando. Não, não desinvisibilize. Entendi. Ele foi bufado. Isso aí já é um buff que tá no jogo base, já. Perfeito. Só desinvisibiliza pra bater. Até abrir armário, tudo. Tu faz tudo... Entendi. Invisível. Ah, não. Isso aí já vai ajudar bastante, então. Eu tô perdendo tempo. Obrigado, Malta43BR, por ter avisado aqui pra eu te avisar, mano. Se alguma vez você leu o nome dos subs corretamente, cara... É Malta43BR. Não tem o A. Ah, é que o 4 vira A. Malta... MaltaIR... MaltaIBR. Entendeu? Vocês tem que saber se é moderno, né? Bora. Vem. Nossa, mapa horrível pra nós. Mapa bom. Eu gosto desse mapa. Mas pra mim é horrível. Pra você é ruim. Aqui, aqui, aqui. Tô vendo, tô vendo. Nossa senhora, estão todos aqui. Onde que estão? Mano, foi dois pra cada lado. Ah, não bati nessa Jill, cara. Jill não, nessa... Vem. Tô indo. Vem. Tô chegando, tô chegando. Vou chutar, vou chutar, vou chutar. Chuta, chuta que eu vou matar ele. Matei, pode ir embora. Lindo. Eita, o que eu falei, filhos? Você viu que esses já parecem ser mais... Aqui, aqui, aqui. Tô chegando, tô chegando. Tenta jogar ela pra cá, ó. Pra... Tá vendo? Eu tô vindo da tua direita. Joga ela pro fundo aqui. Isso, perfeito. Matei. Vou embora, vou embora, vou embora. Vou embora, vou embora. Não foi muito embora, não. Aqui, 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 aqui. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tenta jogar pra direita também, que eu tô na tua direita. Perfeito. Matei já. Pode ir embora. Vou chutar esse gerador aqui. Nossa, eles tão full generator, filhos. É que eles tão juntos e indo embora. Ó, aqui no fundo, aqui, ó. Na casinha, na casinha. Tô indo pro fundo. Tô indo pro fundo. Vem, vem, vem. Fica na serra que eu vou... Eu ia dar um hit, mas tudo bem. Vamos pegar eles aqui, ó. Tá no pau aqui. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Nossa, foi pro outro lado. Ah, agora eles fugiram. Fugiram, não. Fugiram, não. Fugiram, não. Peguei a outra que você bateu aqui. Tem mais gente por aqui, tá? Tá cheio de rastro aqui, mas não tô vendo, cara. Vamos nesse meio aqui. Tem gente aqui no meio. Vamos entrar, vamos entrar na casa. Subi, subi. Vou tentar jogar eles pra baixo. Caralho, os caras... Tão terminando o girador na minha cara. Filhos da puta. Pegou um. Já no chão e já fiz. O outro foi embora, velho. O outro tá comigo. Ousado do caralho, mano. Pegou? Peguei, peguei. Eu tô batendo em outro aqui já. Eu tô batendo no outro também. Mais ou menos. Matei um aqui e já tô indo pra você. Fui de brado, fui de brado. Tô indo embora. Ok. Olha aqui, glitcher, 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 glitcher. Deixa, é. Glitch do caralho. Tem um glitcher aqui. Esquece o glitcher, vambora. Tô me aproximando de você. Deixaram mais um, cara. Boa, boa, boa. Tem um glitcher aí. Ó, esse lado aqui tá cheio de girador, mano. Tem ninguém aqui. Caralho, cadê esse povo? Aqui, aqui, aqui tem um. Ah, tô vendo, tô vendo. Matei. É, usa um, usa aí. Usa aí, filhota. Bora. Eles tão naquele do fundo ali, ó. Esse, não. Não. Esse não tão. Eu acabei de passar por todos os do outro lado. Ó, aqui, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Galera, aqui. Quatro, quatro, cinco aqui. Liga a serra, liga a serra. Liga. Vai, só bate, só bate, só bate. Tô batendo, tô batendo. É que foi dois pra cada lado, de novo. Mas pela direita eu tô na esquerda aqui, pra fechar esse cara. Ele vai voltar pra dentro da casa. Vai pular a janela. Vou matar. Eu vou chutar um gen ali, ó. A gente já pega e já faz o, já, já pega a localização. É, tem que, eles tão tudo pra ir. Eles tavam em cinco aí, mano. Então eles tão em quatro fazendo gerador tudo junto. A gente tem que... Vou, ó, vou chutar. Pega a localização. Não mostrou, é porque eles tão longe. Ah, tô na casa. Casa central, ó. Casa central. Tem dois na casa central. Vamos, body block aí, otária. É a Glitcher! Vai gritar agora como, otária? Matou? Boa. Boa, 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 boa. Já tô indo ali no fundo. Aqui comigo. Já vem aqui comigo no fundo. Eu não uso essa roupa, toa, não! Esse lega-se aqui não vem com... Vem comigo, vem comigo! Aqui, ó. Do outro lado. Aqui, ó, aqui, ó. Tá entre nós, entre nós. Tá correndo, olhando pra mim aqui. Beleza, beleza. Vou bater uma, bati uma. Ah, morreu. Pegou o efeito da serra ainda. Perfeito. Tô atrás de você. Ó, fizeram lá do... Ó, tá vendo? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Vamos naquele lá, vamos naquele lá. Vamos naquele lá. Já tô nela. É uma Lara. Tá salvando do gancho. Vai nela, vai na Lara, vai na Lara. Ela morreu já, ela já tá no chão. Só chutar, tô indo atrás do brotherzinho. E esse é Glitcher. Vai, vai, espera passar o tempo. Cadê, cadê a Lara? Tá aqui. Tá ganhando tempo comigo aqui, a vagabunda. Ah, mas ela me trouxe pra alguém quase finalizando o gerador. Vou chutar, você vem pra cá. Tá, vou chutar, você vem pra cá. Filho da puta. Caralho, os caras fazem o gerador na minha cara, velho. Eu não aguento isso, não. Tô indo, tô vendo se rilar lá na puta que pariu. Vou pegar o que tá se rilando. Nossa, muita madeira aqui. Você é um filho da puta, velho. Mate, gasta teu pau mesmo, idiota. Vou pegar o que tá se rilando, é a Glitcher. Perfeito. Vou chutar esse aqui. Vou chutar o gerador pra você ver o cara aqui, ó, pela parede. Vou chutar o gerador aqui também, ó, pá. Tu já chutou? Vem comigo aqui, ó, pegar esse cara aqui, ó. Entra pro outro lado. Dei uma nele. Tá, tô indo pelo outro lado. Ele subiu, ele subiu. Tô indo pelo outro... Não, não. Ele subiu. Subiu, tá comigo em cima. Ele tá em cima. Tá comigo em cima, sim. Matei, matei, matei. Pode ir embora. Pegou. Nada. Aqui também nada. Ó, finalizaram lá no fundo, ó. Tava bem avançado. Bem aqui no cantão comigo, ó. Exatamente o que eu tô dando no Undercloak. Dei um hit, perfeito. Chegou na hora certa. Aqui. É, a outra correu pra esse lado aí. Tá, e agora? Escotilha, né? Aqui? Aqui? Não, não, ainda não. Aqui, aqui. Tô vendo, tô vendo. Vou matar. Ó, 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 ó. What the fuck? Me dibbrou. Serra? Não, não pegou, não pegou. Ela me dibbrou. Dei uma. Vai atrás dela, vai atrás dela. Eu tô batendo nela, caralho. Ela vai subir, eu acho, hein. Já vai pra cima, já vai pra cima. Ela vai subir, ela vai subir. Já tô. Não, não subiu, não subiu. Continua embaixo, mas eu vou matar. Matei, matei, matei. Nice. Tá, tem mais três vivos além dela, que eu acho que ela não morre ainda. Faltam dois geradores. Tem que patrulhar gerador. Agora sua função principal é patrulhar gerador, colono. Quando chega nesse ponto, você tem que ficar muito de olho em qual gerador tá avançado. Tô indo pro mais longe. Não deixe eles te distraírem com perseguição, velho. Aqui. Tô chegando. Dois. Tô vendo, três, 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 todos aqui. Bati em uma, outra correu. Você chutou, boa. Vou chutar. Vou chutar o gen. Você tem que fazer isso, espantar eles e eu vou batendo. Ó, tem um no meio aqui, vou tentar pegar ele. Fica no... Deixa que eu caço esse cara, deixa que eu caço esse cara. Tá, tô indo no outro cara aqui. Zero aqui. Zero aqui. Perfeito. Vou voltar naquele que eu disse que tava zero, que eu acho que o cara espereu eu passar. Quanto pau esse maluco tá achando, velho. Desgraçado. Eu achei que ele ia cair no bait. Opa, tô vendo o rastro. Tô vendo. Tô vendo o rastro aqui. Tô vendo também, tô contigo. Tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. Continua na serra se puder. Não, agora eu tô chutando. Tá. Bati uma nele. Ele pediu pra morrer, não sei porquê. Ele ficou parado pra eu bater nele. Tinha alguém aqui na escotilha? O que eu vi aqui? Tá entregando escotilha pros brothers, é isso? Ah, mas ainda tem quatro. Não tem porquê ele tá fazendo isso. Eu acho que ele só aceitou a morte, sei lá. Opa, escotilha do meu lado. Mas tá fechado ainda. Aqui, ó. Tem rastro aqui no fundo. Tem alguém aqui no fundo, colando. Aqui, rastro aqui, rastro aqui, rastro aqui. É isso, é isso. Ele correu pra cá, ó. Pra cá, ele tá vindo pra cá. Tá. Tá dentro da casa. Vai pela... Tá aqui comigo. Vai por aí que eu vou pelo outro lado. Vai pular a janela. Pulou a janela. Pulou, é a Lara. Vou pegar pelo outro lado. Caralho, mas você fez a mesma coisa que eu. Os dois foram pro outro lado, cara. Mata aí. Boa. Já vai, já vai? Já fui, já fui. Morreu? Eu acho que essa Lara morre, sim. Morreu, morreu. Agora é escotilha. Agora é escotilha. Vai naquela que você sabia. Você lembra onde era? Estourei uma. Boa. Achei outra, achei outra. Vou chutar um gen. Ué, você não chutou nenhuma escotilha? Eu chutei agora, que agora deu o bagulho no portão? Eu chutei uma. Certeza? Bom, então só tinha duas. Ah, uma já... Ah, é que um já fugiu. Aqui não tem. Ah, então se fechou uma, eu fechei a outra, o outro fugiu. Então ela vai ter que ir pelos portões. Patrulha esses dois. Sim, patrulha esses dois que eu estou no outro aqui. Aqui não tem ninguém. Nossa, são longe, cara. Estão longe. É, se você quiser, tem outros dois... Estão mais próximos uns dos outros. Eu estou indo para aí. Tá, eu vou para esse... Vem para cá. Tá, e aí você patrulha esses dois daqui. Aqui eu consigo rodar. Aqui eu consigo rodar. Tá, aqui eu estou de olho. Eu acho que ela está procurando escotilho ainda. Se bem que se apareceu a barrinha lá em cima, ela sabe que não tem mais, né? Bom, aqui não tem ninguém, mano. Ela desistiu mesmo e está só... Aqui! Está aqui, está aqui me dando lanternada na minha cara. Estou vendo. Já tomou o primeiro tapa. E vai tomar o segundo. Boa. Pisa nela ali. Otária! Ah, eu não posso pisar invisível. Ou ela está glitchada. Não, não posso mesmo. Para pisar eu tenho que estar visível. Didi. É, fugiu um por escotilha, mas aí é foda, né? Três escotilhas é difícil fechar as três. Nice. Pronto, já fizemos dois espetáculos. Agora a gente pode brincar com killers menos habilidosos. O único que fugiu foi o Nicolas Cage. Eu vou de Wraith? Pisa um tipo gancho, exato. Nesse modo é o gancho. Eu vou de Wraith. Você vai de Wraith? Então eu vou com o motosserra agora. E eu vou usar o meu cavaleiro da cabeça pútrida. Que é de evento. Entendi. E essa aí era... Essa aí era parrezinho, organizado. Os caras estavam fazendo todos os geradores. A primeira também era. A primeira também era. A primeira os caras eram noobs. Não, eles eram parre, mas eles eram noobs. Esse aí eles não eram tão noobs, não. Eles estavam realmente fazendo geradores juntos. E segundo o Souza, o jogo é pró... É pró-survivor. É mais fácil pra survivor organizar. Mas é, é mesmo. Eu também acho que é. Ah é, deixa eu continuar gastando dinheiro aqui. Até que nem demorou tanto pra achar a segunda partida. É quanto mais tarde vai ficando, vai demorando mais, né? Exato. Por isso que foi bom a gente começar cedo. Quero saber se no BO6 a gente vai grindar de novo, filho. Sabe o que eu tava vendo esses dias aqui? Porque eu não sei se... Não, acho que comentaram. Não foi nem que postaram no Reddit. Você jogando Vanguard. Malucaço com as doze. Você lembra desse clipe? Em Daz House. De você tomando V2 lá e tipo... Lembro. Surtando, velho. Tinha esquecido como aquele clipe é bom. O spawn, maluco. Exato. Mas aí eu tava lembrando como que o início do Vanguard foi divertido. Porque era desbalanceado, beleza. Mas era, mano, muita gente e muito mapa. Eu me diverti muito. Aquele momento lá foi um rage verdadeiro. Eu invoquei o Von der Rai, invoquei você. Von der Rai. Aquele clipe é fenomenal. E o início do Vanguard eu me diverti demais. Por mais que sim, eu me estressava. Hayat, eu invoquei até o meu pau, Hayat. Até o seu pau, verdade. Começo... Eu falo e repito, Hayat. Começo de todo o COD é maravilhoso. É, exato. É maravilhoso. Começo... O primeiro mês é garantido que é bom. Vai durar mais do que um mês. Aí tem que ter qualidade. Mas o primeiro mês de todo o COD é bom. Se tu tá disposto a pagar o preço cheio... Agora não precisa mais, né? Agora é Game Pass. Não precisa mais. Mas tu tá disposto a pagar o game... O preço full pra jogar um mês de muita diversão... Tu consegue perfeitamente. Ok? Faz a tua análise dos times. Vou fazer a análise, tá? Esse time não é tão bom porque não tem nenhum engenheiro. Eu acho que precisa de pelo menos um engenheiro. Mas ele tá decente porque... Hayat. São três... São quatro corredorzinhos, né? Pra onde você olha no mapa tem um engenheiro. Tem um gerador. Eu sei, eu sei. Mas a questão não é essa. Ele tem outros benefícios. Não é só dele ver onde tem gerador. Ele destaca o gerador que ele tá fazendo pros outros, se eu não me engano. Ou o gerador que tem mais progresso. Ele tem outros benefícios. Não é só saber onde tá o gerador. É guiar todo o time. Então eu acho que precisa de ter um engenheiro ali. Eu acho que o mais fraco é esse scout aí. Que pode ver o killer. Tá ligado? Porque a gente vê eles o tempo todo também. Então eles verem a gente. A gente vê eles se anula. Ó, mais um trocou. Ah não, mas foi um de corridinha que trocou. Então tem dois médicos, três corridinhas e três scouts. Esses skins aí, ó. São tudo uns viciadinhos. É, tudo um plano de desgraçados. Ah, agora a gente inverteu, né? Invertemos. É, esse aqui a gente vai sofrer um pouco. Até eu pegar o jeito da serra. Depois eu te mostro minha skin. Vamos focar. Você não botou a skin? Botei. Procura o gerador mais longe. Depois eu te mostro que eu vou ter que desvisibilizar. Sim, sim. No final a gente vê. Procura o gerador mais longe e vamos. Tem boneco full Senai. Tinha o cara do Senai, pô. Não vi. Deixa eu ver onde tá o mais longe. Lá, ó. Lá, ó. Lá atrás de mim. Lá, tô vendo. Lá. Lá atrás, lá atrás. Só vai. Já tô indo. Se bem que eu acho que eu vou passar por dentro da casa. Não, eu tô invisível. Eu posso passar por tudo. Nada, não. Não vejo nada, não vejo nada, não vejo nada. Não vejo nada. Não vejo nada. Nesse fundo aí não tem ninguém? Nada. What the fuck, mano? Eles se mexeram. Aqui, aqui, aqui. Rush, 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 rush. Tô indo, tô indo. Quase pronto, gerador. Vou ter que chutar. Nossa, então eles estão todos aí. Tô meio perdido no mapa ainda. Já chutei, já finquei um. Perfeito, perfeito. Aqui no fundo, ó. Vem aqui no fundo. Eu tô com a serra ligada. Vem, vem, vem. Calma. Bati em uma lara. Perfeito, bati no outro. Tudo bem, eu vou levar essa lara pra passear. Aqui eu bati, voltou pra dentro. Ela vai ter que bater pau, vai ter que bater pau. Já derrubei uma aqui, já. Você ganchou o primeiro que você derrubou, né? Ganchei. Tá, o bagulho tá chupado. Tô indo embora atrás da lara. Beleza, perfeito. Que isso, fecharam dois gerador? Do nada. Pega ela pro outro lado. Pega ela pro outro lado. Aí deu a chance dela escapar. Vou bati. A lara levou muito tempo nosso. Muito tempo. Sim, sim, sim. Tô indo lá pro outro lado. Nossa senhora, essa cruz, velho. Tem gente aqui, tem gente aqui. Bastante. Calma, segura um pouquinho o tapa. Não, beleza, beleza. Vou chutar. Peguei, peguei na cerrada. É isso mesmo, a gente bate os dois. Tô indo atrás daquele que tá pintado ali. Ai, cara, ainda... Vou atrás de você. Cuidado com o início. Se preocupa em não se mexer muito no início da cerrada. Tô aqui contigo. Beleza, chuta ele aí. Liga a serra, liga a serra. Vai, 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 vai. Bora. Ai, eu bati. Ah, deu tempo ainda. Nice. Ele tem um grace time, tá ligado? Vou chutar o gerador aqui. Tô contigo. Eu acho que eles vieram aqui pro meio. Tô vindo dentro da casa. Aqui, 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 ela aqui. Volta, volta, volta. Liga a serra. Tá. Ela previu o movimento. Eu vou chutar, eu vou chutar. Vai atrás dela. Caralho, velho. Eu me perdi muito tempo aqui, cara. Ela morreu com um só? Ah, não, não morreu, tá. Vou chutar um gerador aqui, que tá meio avançadinho. Ela não tava, mas enfim. Você tá vendo ela aí? É, mas ela vai me debrar. É, tá, ela vai me debrar. Obrigado. Pronto, pronto. Chuta ela aí que eu tô indo embora. Já vem aqui pra onde eu tô que tem gente. Tô indo. Aqui também tem. Bati um aqui, ó. Atrás de você, atrás de você. Ah, ele finalizou aqui, cara. Conseguiu pegar o cara? Não, não. Ele correu. Tá. Eu tô com dois aqui. Aqui tem dois. Aqui tem uma na minha frente. Tô vendo. Bati uma, foi pra esquerda. Boa. Chuta lá, faz alguma coisa. Não tem nada pra chutar aqui. Tô indo embora. Tô indo com você. Algo aí? Não, tô indo lá pro fundo, reto aqui. Aqui, aqui, aqui. Vem, 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 vem. Muito, vem, muito, vem, muito. Terminou na minha cara. Ai, acho que eu sei como você se sente. Pois é, insuportável isso. Tô atrás do Robin Hood. Caralho, ele deu, está aí nós dois. Deu. Claramente. Um pra cada lado. Agora ele vai tomar. Nossa, a gente tá tomando muito pau nessa. Vai, vai, vai. Ah, eu vim aqui no gerador aqui do lado. Tinha dois aqui. Tá, eu vou contigo no gerador. Eu tô perdendo muito tempo com ele. Vamos bater isso aí? Tem dois aqui. Tem dois aqui. São dois. Vem a primeira nele. Oi, filhão. Ah, ele vai chegar num pau aqui dentro. A gente não vai matar ninguém nessa aqui, eu acho. Pô, podia ter vindo o mapa do milharal pra mim. Pega ele aí. Falta um gerador só. Vou ficar só patrulhando agora. Tem dois. Já fecharam já. Terminaram aqui. Terminaram aqui, cara. Nossa, mas eles fizeram gerador muito rápido. Todos. Aqui, aqui, aqui. Aqui tem dois. Fácil. Eu vou pro outro. Eu vou pro outro. Tu fica nesses dois. Tu fica nesses dois. Tá indo pro longe mesmo? Tô indo pro daqui, da minha reta, pô. Eles, inclusive, tão aqui. Eu bati em um, o outro correu. Fala que é muita gente pra abrir. Mesmo que a gente derrube os caras. Ó, já abriram já. Cara, tinha dois lá perto e esse aqui era o longe. Que dois lá perto, cara? Olha a distância dos outros dois entre eles. São, tipo, o mapa inteiro. É basicamente a mesma distância desse aqui, na real. Foi aqui, foi aqui que abriram. Hum. Ah, não tinha como. São oito pessoas pra abrir três portões, filho. Não tem como defender. Olha a minha roupa agora, então, já que nós perdemos. É, essa aí mesmo. Mas em game, ela é menos brilhante que no menu. Pior que essa roupa é pay to lose, porque você é explotado de longe. É explotado de longe. Essa aqui, o cara tem que ser brabo pra usar. Aqui, ó. Tá aberto aqui, ó. É, um dia a gente dá pau, outro dia a gente recebe pau, chat. Esse mapa realmente é muito ruim pra esse killer, porque é muita árvore, cara. Esse mapa é horrível pra esse killer. Qualquer lugar que você vai, você tem que desviar de umas árvores. Mas o problema ainda tá sendo na largada pra mim. Tenho que acostumar. É muito sensível. Tu tem que focar em largar com bastante espaço na tua frente. Tu não quer usar essa particularidade de você poder fazer curva com a serra. No início, fazer... Tu pode girar um... Tu pode girar em volta de uma pedra. Sabe uma pedra grande, aquela? Tu consegue girar em volta dela inteirinho. No iniciozinho da run. Eu tô pensando se eu tento a nurse de novo. É porque eu acho que tem que ter sempre, no mínimo, uma nurse ou um bilho, né? Por causa de cobrir distância. Você vai continuar do Wraith, né? Vou. Então eu vou tentar ir de nurse, vai. Vai ser um show de horrores? Talvez, chat, mas... A outra vez lá eu joguei uma de nurse e fui melhor do que eu esperava. Não que eu fui bem. Eu acho que daí é melhor eu ir de Billy pra tentar te dar o hit da serra. Ainda mais que a gente anda junto. A gente anda muito rápido junto. Ó, até que tu sabe. Tu vai ter muita... Tu vai ter muita mobilidade. Agora vai ter que ser isso aí. Ah, eu queria de trapper. Eu queria mesmo testar o trapper. Nossa, graças a Deus deu ruim, então. Não, mas é que eu queria testar o trapper do jeito que ele foi feito pra esse modo, tá? Não é o trapper estrategista. Não é o trapper jogador de xadrez. Não. É o trapper, anda com quatro trap, começou a girar em volta de um loop, bota numa janela, ganha três segundos de super velocidade e dá um hit. Isso na teoria é lindo, na prática é horrível. Você já tá testando o trapper da forma que ele foi feito pra jogar esse modo, que é não jogar com ele. É. Ó, dois engenheiros, dois scouts, três corridinhas e um healer. Party equilibrada, tá? Não sei se eles estão de grupinho ou não, mas eles têm de tudo aí. Quase num balanço ideal, eu diria. Tem só dois consolistas. Perfeito. Torcei pra cair um mapa que não caiu ainda. Jogou três partidas e duas foi no Asylum e uma foi no mapa verde. Duas no Asylum. Se for no Asylum aí vai ser triste. Qual mapa é o Macmillan, Colono? É o azul. Ah, ele tá aprendendo, chat. Finalmente. Tô idiota. Finalmente, depois de anos, o cara tá aprendendo que o Macmillan é o azul e não o milharal. Olha! É impossível, de novo. Ele de novo, tem o mapa. Tá, eu vou lá pro fundão. Qual fundão? Vai que eu vou atrás. Chat, quais mães eu tenho que saber da nurse? Quando ela fecha a mão, eu já tô no blink máximo. Já tem o terceiro blink. Tu tava com o terceiro blink, tu não usou de burro. Não tava com o terceiro blink. Nada aqui. Ó, aqui, aqui, aqui comigo. Melhor chutar o gerador ali. Não, tem gerador pra chutar aqui. Bati nela. Aqui tem, aqui tem, aqui tem. Dá pra pegar ela de vista, cara. Ó, olha, só olha. Tô vendo, tô vendo. Aaaaaaah. Nossa senhora, ainda bem que ele fez mais merda que eu. Meu Deus, meu Deus, mas se eu não peguei ele. Nossa, chat, que desastre. Calma, eu preciso de um tempo pra me reacostumar. Errei. Vem pra onde eu tô, por favor. Cara, eu tô caçando um maluco aqui, sofrendo pra caralho, pra matar ele, velho. Não tá caçando ninguém, cara. Tô caçando e tô tomando muito díbre, cara. Eu tô segurando muito tempo. Eu preciso de cinco minutos. Nossa senhora, quanta gente aí. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Ah, é a árvore. Meu Deus, eu dei o blink certinho, mas a árvore tava no meu caminho, cara. Calma, calma. A gente vai recuperar essa partida. Eu acho. Ah, mano. Como é que eu não passei da parede? Tchau, eu tava jogando muito melhor antes. Pronto, matei um. Cadê? Cadê os outros? Tinha cinco maluco aqui. Eu tô com você. Ali, ó, no gerador. Acertei. Lindo. Ela correu. Tô indo atrás dela. Tá, agora eu consegui os três blinks. Vem comigo. Ai, quase que eu acerto, mano. Tomar no cu, cara. Tomar no cu, cara. Tu não veio comigo mesmo. Cara, eu tava atrás de outra mina. Mas eu tô com você agora. Foda-se. Atrás. Viu ela? Tá comigo aqui, não. Não sei quem você tá falando. Aqui, aqui comigo. Vem comigo, vem comigo. Só vem comigo. Tô contigo. Tá vendo, né? Tô vendo. Cara, mas eu tô muito mal. Eu tô do outro lado. Nossa, a gente vai tomar muito foalda esse aqui. Meu Deus! Vai no gerador! Não tem. O gerador aqui tá zerado. Ele tá em cima ali, ó. O que? Vem! Cara, cala a boca. Para de falar que vem. Eu tô indo atrás dos outros. Você tá me estressando. Toma! Tá, aqui comigo tem dois. Agora eu vou pegar essa vagabunda. Dois! Vai na puta, velho. Tu tá lá na puta que pariu? Tô na puta que pariu. Levinho ou não vai? Chuta lá, chuta lá, chuta lá. Lá em cima, lá, ó. Tem dois lá em cima. Três lá em cima. Tá, tô indo lá pra cima. Tô indo lá pra cima. Tô indo lá pra cima. Bati na menina aqui. Ela vai se jogar. Tô vendo. Só que tinha um três aqui. Um já deve estar embaixo aí. Não se jogou. Claro que se jogou. Acabou de pular a janela ali, ó. Deixa eu ir pro outro lado. Vou monitorar, gerador. Aqui! Onde estourou? Onde estourou? Caralho, ela conseguiu vibrar. Onde estourou, meu filho? Vou chutar, vem! A gente vai matar nenhum nessa aqui de novo. Aqui pra trás. Exatamente onde você tava... Tô indo, tô indo, tô indo. Chama a Lara aqui no meio. Vem aí pra casinha! Fechado, ó. Ah, esse aqui foi horrível. Eu vi. Oi, Lara. Aqui já tá cheio, cara. Aqui tá cheio! Tem, tem uns quatro aqui. Pegou ela. Peguei a Lara. Tem mais umas duas correndo aqui. Tô seguindo aqui. Tô seguindo mais uma aqui. Eles vão abrir lá do outro lado. Não vai ter como. Tô contigo. Lindo! Ah, vai cegar o meu brother! Vou chutar ela aqui. Pode ir embora. Já tô vendo abrindo, 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 tô vendo abrindo. É, aí eu não chego. Não vou chegar. Cheguei, 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 cheguei. O outro aqui também tá abrindo. Aqui tem três! Eu expulsei de um portão aqui. Ah, abriram o outro. Isso que é foda, é que são três. Muito difícil. Com oito vivos é impossível patrulhar. Inclusive, abriram que eu matei o cara. Tinha um dois aqui. Esse mapa é insuportável pro Billy, cara. Vai embora, desgraçada. Ah, ela morreu um hit por causa do... Do tua serra. Otária. Foi pro gancho. Tá aqui, ó. Ah, não. Isso aqui é coisa. Eles vão tentar salvar ainda. Ah, já salvaram, já. Nossa, chat. Essa foi horrível. Pô, sabe o que foi o problema? Eu comecei mal. Daí você não calava a boca de ficar me chamando. Então eu tava mais perdido ainda. Aí eu tava frustrado que eu tava errando as porradas. Tu caiu no bait do Ace, cara. O Ace ficou te carregando e tu ficou indo atrás dos Ace. Não era pra ter feito isso. Era pra gente ter feito o jogo em conjunto. Ah, mas eu tava tentando me acostumar com os Blink. Depois tu fez. Ah, foi péssimo. Depois tu melhorou bastante. Não, chega. Eu odeio ficar usando Killer que eu não sei jogar. Vai tomar no cu. Só tem 5 Killer nessa merda. Eu vou jogar com os Killer que eu sei jogar e foda-se. Pega Sniper, mano. Snipeia tudo. Não, eu vou de Wraith mesmo e foda-se. Não vou jogar de Huntress. Quando eu errar o primeiro machado, eu vou tiltar. Já tô tiltado, já. Mas se eu não errar o primeiro machado... Para, vai se foder, cara. Cara, tu cansa de errar tiro de Sniper no COD e não chora? Tu não tem que usar o machado o tempo todo. A gente tem que andar junto. Eu sei, eu sei. E tu tem que dar aquele tirinho correto. Não. Principalmente quando o cara começar a fugir. A gente salvou o Flawless, eu nem vi. Cara, eu adorei jogar contigo de Huntress. Eu odiei. Ah, tá. Você de Huntress. Eu vou de Huntress na próxima, na próxima. Deixa eu dar uma acalmada. Preciso de uma partida garantidamente boa. Porque a Huntress tem chance de eu fazer merda, entendeu? E aí, se eu fizer merda de Huntress, eu vou tiltar. Tá bom. Ó, ainda tá demorando pra achar, mas tá mais rápido do que semana passada. Não, tá bem mais rápido. A gente nem tá precisando contar piada. Não tá dando nem 5 minutos. Eu esgotei o estoque de piadas todo com o Souza, tá? Não tem mais piada. Porque demorava 20 minutos facilmente. Nossa, é. Então, aquele dia pra gente tava demorando de 10 a 15, em média. Hoje não tá dando 10, não. Tá dando uns 5 a 7, eu acho. Achei minha pantufa, tá? Você fica de pantufa sentado? Fico. Cara, isso é coisa de velhos, tá ligado, né? Só falta ser a cadeira de balanço. Meu pé quentinho, não. É a minha cadeira clássica que tu conhece, mas... Você enfosta o pé no chão? Claro que eu enfosto o pé no chão. Oxi. Eu tô de perninha cruzada agora. Eu sou pé gelado. Eu sou muito pé frio. Eu também sou. Eu ando muito de meia quando tá frio em casa. Ó. Ah, mapa verde. Ah, mapa verde é melhor do que o outro. Vamos. Mais longe possível. Lá na PQP. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Vai que eu dou atrás. Vem comigo. Opa. Nada aqui. Ó, estourou ali. Estourou ali, ok. Tô no outro lado. Tô no outro lado. Chega pela frente. Eu tô no outro lado pegando o outro cara. Pegou esse ou não? Não. Ai, meu Deus. Eu vi a tua lanterna e eu fiquei... Pegue daí. Vai atrás deles. Vai atrás deles. Vou chutar o gerador aqui. Tá chutado. Tô com gente aqui. Tô com gente aqui. Ai, caralho. Tô com gente aqui. Tá bom. Tô com gente aqui. Tô com gente aqui. Calma aí. Vou ter que parar um gerador aqui no meio do caminho. Vou dar pro poxa do caralho. Estão bem organizados, hein? Ó, quatro caras aqui comigo, tá? No gerador que você tinha gente, eles voltaram. Tão fazendo aqui em dois e tão rilando o outro. Onde estourou agora. Vou bater aqui pra você ver, ó. Tô indo pra você. Tô contigo nessa menina. Aqui, aqui. Na menina, na menina. Tô indo atrás. Vai pelo outro lado. Tô indo atrás. Que? Ah, você foi na outra menina. Meu Deus. A gente trocou de menina. Eu fui na menina e você tava sarrando essa menina. Daí você mudou. Eu tava indo nela. Cara, olha. Por isso que eu odeio esse mapa. Esse é o mapa com mais pau de todo jogo. Ah, não é. Foda. É sim. Cala a boca. Tenho certeza que é. Morre, filho da puta. Vou chutar aqui que ele tá acabando. Tu não chutou ela? Não. Fui chutar o gerador. Aqui, ó. Tá 99%. Chutei o gerador. Aqui, ó. Vamos pegar essa mina que tava aqui. Nossa, tem outro 99 aqui. Chuta. Não, não tá 99 isso aí. Nossa, mas estão todos geradores iniciados. Vai, vai aí que eu tô indo pela esquerda. Bate nele. Mata. Mata e chuta que eu já tô indo no outro aqui. Chuta o gerador. Vou chutar um aqui. Ah, e agora eles vão terminar aqui. Terminado. Bem organizadinhos, hein. Tá vendo eles? Ó. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Essa mina entrou na casa, miada. Saiu pelo outro lado. Voltou por dentro. Vou matar. Aqui eu matei. Tem outra que voltou aqui e também tava miada. Ah, vai tomar no cu, cara. Tô indo pro fundo. Tô no fundão. Eu sei. Tô indo pro meio. Ele vai girar na casa do meio. Já vou aí. Eu tô meio longe ocupado aqui. Tá, eu vou embora daqui. Tô indo pra você, inclusive. Tô chutando um gerador 90% aqui. Ó, atrás de você. Olha pra pessoa ali. Tá vendo? Abaixadinho. Sim, sim. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Vai pro lado. Vou ligar a serra. Não deu one hit. What the fuck, velho? Acho que quando você ligou eu não tava no range. Ah, porra. What the fuck? Você voou? Voei. Chegou? Vou pegar agora. Pode ir embora. Pode ir embora. Vem pra cá. Tô indo. Só faltam dois giradores, tá? Agora é patrulha de girador avançado, mano. Ih, fodeu. Nossa, eles fizeram muito rápido também, mano. Eu não enviei de fazer isso aqui, cara. Tô vendo. Tô indo pra você. Todos aqui. Vai, vai pro outro lado, que eu pego ela aqui. Vou chutar aqui. Aham. Ah, meu Deus. Ele chutou a madeira, cara. Patrulha o girador. Patrulha o girador. Vem, vem, vem. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Eu vou contigo. Mas tem que patrulhar o girador. Vou chutar. Chuta, chuta. Chuta que eu vou atrás. Body block nele. Morreu. Vai pro girador. Vai pro girador. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Droga. Ó, estão todos aqui, ó. Todos aqui nessa direção. Eu tô encerrando as árvores e tudo, Hayashi. Acontece. Aqui. Só expulsa, expulsa. 99. Nossa. Já vou aí te ajudar. Se eu abandonar essas duas aqui, elas vão fazer esse girador, mano. Então, eu tô com três aqui. Então, pelo menos tem três que estão distraídos. E eu tô com os meus aqui. Nossa, que mentira. Três giradores. Aqui. Aqui. Ó, chutei. Tá indo pra ti. Perdi muito tempo aqui. Eu tô cuidando quatro giradores, cara. Tá bom, perfeito. Eu estou cuidando quatro giradores. O outro que tá sobrando aqui tá comigo. Tem dois caras aqui comigo. Um ferido, vou derrubar. Um ferido, vou derrubar. É uma Claudete. Nossa, não derrubei, Hayashi. Tô contigo aqui. Tô contigo aqui. Chuta. Tem como, gente. Derrubei a minha. É muita gente viva, cara. Tô indo pra direção daquela filha da puta lá. Tô desando o jogador. Ó, tão abrindo aqui, ó. Tô abrindo aqui. Do lado de onde terminou o último. Abriu, velho. Olha isso, cara. Pelo amor de Deus. O jogo é ridículo. Muito rápido, velho. Tem um monte de gente ferida aqui. Vem, 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 vem. Tô indo. Vou pegar um aqui que veio pra mim. Morreu. Eles vão se healar antes de vir. É, o daqui já tá aberto. Tem que achar mais gente pra esse lado aí. Achei! Dois, três. Tô indo. Tem três. Tem três. Ficou o Dete ferido aqui, indo pra toda a direção. Ah, vou pegar. Vou pegar. Vou atrás da segunda. Vou ferir uma segunda. Seria uma segunda, indo pra toda a direção. Feri. Peguei a primeira. A primeira eu peguei. Boa. Matamos? Matamos dois. Três. Acho que agora os outros já eram, já. Ah, tem três vivos ainda. Nesse portão aqui não tem ninguém. Acho que eles foram pro outro portão lá. Que eles viram que a gente tava por aqui. Porque nos portões não tem ninguém. Nos portões abertos. É, eu tô dando um rolêzão. Eles foram pro terceiro portão lá. Ó, fizeram barulho ali agora. Deixar essa reta. Só por ser esse mapa já foi mais divertido. Só por não ter sido aquele mapa de bosta. Já foi melhor. Cara, eles fizeram muito rápido. Tu ainda tá chutando, saindo da invisibilidade pra chutar o girador? Tô, não tô. Não saia. Eu fiz uma vez na partida, bem no começo. É, a gente tá jogando fino, velho. Só que os caras, né? Mais ou menos. Tão muito desorganizado ainda. A gente tá dando chase errado. Tipo, quando eu vou em um, você vai no outro e vice-versa. É, mas a gente não tá seguindo. Achei que tu tava me seguindo, que sou o Veloz. Não, eu tô seguindo. Mas você dispersa muito rápido também, tá ligado? Quando eu chego em você, você vai em um e eu vou em outro. A gente não tá indo no mesmo dessa vez. Aconteceu pelo menos três vezes nessa partida. Tá, então eu vou. Eu preciso de call-out. Não, eu só preciso de uns call-outs melhores. Vou só falar aqui ou essa menina. Eu não sei. Eu preciso que você me descreva quem é, pra que lado foi. O mais importante pra mim é esquerda ou direita. Porque eu tô sempre tentando olhar onde você tá. Mas se eu não tiver uma referência, é muito difícil de eu entender em quem que você tá batendo. Principalmente quando tem muita gente. Vou te perceber que sempre que eu quero falar que eu quero que você bata em alguém, eu falo, ó, vai pra tua esquerda. Ou foi pra minha esquerda. Ou foi, tipo, tem que tentar dar uma referência. Ó, é a Claudete, não sei o quê. Eu vou tentar te seguir mais. Eu vou procurar. Lembra que eu chego muito mais rápido. Então, quando eu chegar e eu te chamar, e tu tiver numa chase com uma pessoa, tu larga-se uma pessoa e vem pegar os meus três. Sim, sim. Ele tá em live. Analisa, analisa. Ele tá no DBD. Cara, o Marginal só joga DBD. O Marginal virou streamer de DBD. Tá ligado, né? Ele nega, mas ele só joga DBD agora. Todos os dias. Tô analisando. Dois dealers, três corredores, um... Nossa, essa parte é quase top tier, tá? Três corredores, dois scouts. Se eu mandar a rede pra ele cantar pra me agradecer, aí tá confirmado que virou streamer de DBD. Ah, tem isso. Referências. Na Hunters não rola. Eu vou de Hunters daqui a pouco. Era que eu tenho nessa, na real. Eu só esqueci mesmo. Vamos na próxima. Não, mas vamos tentar dar uma amassadinha. Mapa bom. Então. Vamos jogar junto. De Hunters dá pra amassar. Isso. Eu quero amassar contigo. Mas tu amassa, D-Rave. Tem que prestar atenção na posição do companheiro. Não pode deixar a posição do companheiro de qualquer jeito. Concordo com ele. Oita. Todo mundo de SSD. É o mesmo mapa bom. De novo esse mapa. Mas carregou muito rápido essa partida. Lá na PQP. Só vira. Só inverte. Eu acho que eles estão lá pro outro ladão lá, ó. Não estão aqui. Aqui não. É, eu acho que eles estão aqui pra onde eu tô vindo, ó. Já vem atrás de mim, já. Nada aqui? Aqui, aqui, aqui. Comigo, 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 comigo. Três aqui. Tô indo com você, tô indo com você. Quatro aqui. Já assarrei a primeira. Vou chutar pra ver todo mundo. Chutei. Bati na segunda. Perfeito. Tô me aproximando contigo. Tô indo atrás das que eu bati. Fala comigo. Tô contigo, tô contigo, tô contigo. Tá bom. É que ela já afastou muito agora. Ih, lagou, lagou, lagou muito aqui. O que aconteceu? Sumiu da minha tela, chatinho. Esquece essa menina, esquece essa menina. O que aconteceu aqui, cara? É, eu vi. Foi uma coisa meio estranha. Pra mim, ela continuou correndo e agora ela apareceu aqui, do nada. Aqui, ó. Tá desse lado, desse lado. Pega. Perfeito. Vou voltar pro gerador que eles com certeza voltaram lá. Caiu, estranha, chat. Não, foi lag, foi lag. Aqui. Uma só. Uma só. Não precisa vir. Chutei. Ok, eu tô vendo aqui os outros geradores. Ó, comigo tem um aqui no gerador. Duas no gerador comigo. Chutei o segundo gerador. Tô indo pra você. Me deu uma madeirada aqui. Vai, me deu outra madeirada. Eu preciso de você aqui, ó. No fundo, no fundo. Tô chegando. Foi pra minha direita. Vou matar, nem precisa vir. Tá bom. Eu já feri uma segunda aqui. Tô indo pra onde estourar o gerador. Beleza, tô do lado. Pode ir. Aqui, correndinho, aqui. Tô atrás de você. Vou chutar esse aqui. Vai atrás. Tem duas aí. Tem uma no fundo aí, ó. Vai aparecer agora. Tô aqui. Liga a serra, liga a serra. Tá, não deu um hit, mas tá de boa. Vou machucar duas aqui. Deixei duas machucadas. Tô indo atrás de você. Vai chutar? Não, não. Já tá chutado. Tá aqui, ó. Na frente. Duas correndo aqui, ó. Vai entrar na casa. Uma entrou. Peguei essa outra. Pode entrar na casa atrás da outra, que essa aqui eu chuto. Saiu, saiu de novo. Tá na graminha. Tá na graminha. Pra onde? Pra onde? Aqui. Aqui. Feridaça. Feridaça, chutei. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá aqui comigo, ó. No fundo. Tô indo. Matei. Ah, não matei, ó. Tá protegida por quê? Correu. Como é que eu errei essa, chat? Tô com uma aqui. Tá, eu fui pro outro lado aqui onde terminaram o gerador. O gerador tem muita gente aqui. Nossa, tem um gerador muito quase acabado também. Chutei. Preciso de ajuda aqui. Muita gente. Muita gente aqui. Opa, tô com um. Achei um que sobrou de ti aqui. Ok, tô voltando aí. Achei um que sobrou de ti aqui. Tô vendo, vou bater. Bati uma. Ah, morreu direto por causa da cela. Claro que bateu só uma, queridão. Já mandei. Tinha aqui dentro da casa central, tá? Tão fazendo... Tão fazendo gerador em cima da casa central. Gerador em cima da casa central. Ah, não agarrei. Ah, não. Morreu com uma só. What the fuck? Já tava miada essa aqui. Então, gerador da casa central. Tá aparecendo os caras aí pra você. Tô indo pra você. Só vem. Só vem. Só vem. Vou matar uma aqui que tava se curando. Matei. Já tô indo pra você. Essa aqui vai ter que cair. Joga ela pra direita que eu tô na direita, se puder. Perfeito. Tô indo. Vai, tô atrás. Tô cuidando muito esses gêmeos aqui, ó. Aham. Que tá de boa. Eu vou voltar... Atrás de mim ali dá pra chutar. Dá pra chutar um ali. O segundo aqui, aqui, aqui. Hum, fechou. Dois ou três aqui. Aham, eu tô vendo. Terminaram? Bati em uma. Nossa, dois pau. Um na frente do outro aqui, velho. Tá vendo essa mina aqui, ó? Pega ela desse lado aí. Eu peguei uma segunda. Matei. Matei essa aqui. A outra fugiu. Pra mim é direção reta aqui, ó. Não fugiu não. Não fugiu não. Essa aí mesmo. Tô aqui. Nem era essa, mas eu vou pegar ela aqui. É aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Não pega essa aí, que essa aí tá com visibilidade. Ah, eu vou bater. Pega essa aqui. Matei, matei essa aqui. Tá, eu vou pegar a minha aqui também. Pega aí. Alguém quitou? Não. Tô indo pra você. Tô no gerador aqui de cima. Tem gente. Tô indo pra você. Vou pela uma escada. Não, não é no de cima. É no de baixo. É no de baixo daqui. É no de baixo? Tô aqui dentro. Mano, tem algum gerador aqui que tava mexendo. What the fuck, velho. Então é no de fora, em volta. Não sei. Aqui também não é? Ó, aqui comigo onde estourou. Onde estourou. Muita gente aqui. Vou chutar o gerador e você vai ver. Tô bem longe. Chutei. Tô vendo, tô vendo. Tô chegando. Eu vou pegar a que tá machucada aqui, eu acho. Mas talvez eu precise de ajuda. Porque ela foi pra casa do pau. Aí, eu dei um pau na cara. Vai sair na porta principal. E foi pra direita. Tá indo pra casa central ali, ó. Tá, eu vou pra aqui. Tu vai por lá. Ok. Vai subir. Entrou na casa. Aí eu pego ela. Vai fazer outra coisa. Vou chutar um gerador aqui. Ai, terminou. Fui no gerador errado, velho. Ela tá muito querendo ser a ex comigo. É, se for perder muito tempo, nem vai. Ó, tem uma no gerador ali, ó. Gerador à esquerda da casa. Eu vou ter que vir aqui tirar uma do gerador, mano. Eu tô no gerador aqui. Correu pra cá. Achei. Duas aqui. Aham, tô indo aí. Feridinha. Uma feridinha. Aqui do meu lado. Uma que não tá feridinha. Vou pegar... Vai ficar feridinha agora. Eu vou ferir, eu vou pegar a Jill. Tá bom. Vou ferir agora e vou pegar a segunda. Perfeito. Agora eu vou voltar pro gerador que eu chutei que tava 99 e eu tive que abandonar. A menina deve ter voltado pra cá, certeza. Tô indo. Não voltou, ok. Mas tá por aqui, tá por aqui. Pode vir pra mim. Pra você? Sim, pode vir pra mim. Tem duas aqui comigo. Duas. Três. Três comigo. Três comigo. Exatamente onde eu tô. Isso. Não deu one hit. Ah, achei que ia pegar o one hit. Tá, matei uma que tava moscando. Eu tô ferindo todo mundo. Gosto de ferir. Gosto. Ih, trancou aí, amiguinha. Trancou aí, amiguinha. Tu não foi a esse dessa vez, hein? Agora vem pra mim. Dois aqui comigo. Canto do mapa. Bem canto do mapa. Vou derrubar uma já. E a outra você vai pegar de frente. Aí mesmo, aí mesmo. Nice. Fui de brado, fui de brado, fui de brado. Aconteceu alguma coisa. Não sei o que aconteceu. Tá aqui, ó. Tá aqui comigo. No fundo. Ela correu pro fundo aqui, ó. Pega ela, pega ela. São duas, são duas. Tá, beleza. Bate nela. Tô fazendo a volta e tô indo pra você de novo. Só faltam três, tá? Eu já tô com uma. Tem uma pra esse lado aí. Ela acabou de correr pra esse lado aí. Outra tá na casa central. O gerador da casa central é um andar de baixo. Essa aqui eu vou pegar. Gerador da casa central embaixo tem uma. Tá, tô indo pra ali, tô indo pra ali. Aqui não tem nada. Tem, ela tava aqui. Porque ela pulou já. Ela tava por aqui. É, tá. Se morrer a próxima, já abre escotilha, hein? Não quer deixar a próxima eslugando pra gente pegar as outras duas e aí não perder na escotilha? Vamos eslugar, vamos eslugar, vamos. Os geradores estão todos bons. Exato. Todos bons. Achei uma comigo. Comigo tem uma. Geradores estão tudo bons. Vamos, vem, vem, vem. Tá comigo, já tá comigo aqui já. Bateu? Já peguei. Tá, deixa ela aí, deixa ela aí, deixa ela aí. Eu acho que essa aí já morre já. Vou chutar aqui pra ver se aparece alguém. Não. Tô indo longe. Aqui, não. Aqui, não. Eles desistiram. Estão em party e estão querendo a escotilha. Não vão ganhar. Eu tô meio de olho aqui na que tá down. Não. Zero gerador. Zero. Zero gerador. Tô chegando no último aqui, o mais longe. Zero. Tinha uma que tava machucada e se rilou. Então elas devem estar juntas. Bom, ela pode ter se auto rilado, mas enfim. Eu vou passear. Uhum. Não vieram reviver a do chão. Ela tá aqui ainda. A escotilha já tá por aí? Porque talvez elas estão já procurando e já estão ficando na boca da escotilha, tá ligado? Não sei se elas já aparecem. Não, tem que morrer mais uma. Não, mas elas já não ficam no chão fechadas, talvez? Não, né? Não sei. Acho que não. Opa, achei rastro aqui comigo. Rastro comigo. Tem gente aqui. Achei. Aqui, 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 ó. Ó, Hit. Ah, você chutou? Essa não tinha ido pra jaula. Essa não tinha ido pra jaula. É? Aham. Tá, então a outra tá lá no chão ainda, só falta mais uma. Vamos achar a jaula, vamos achar a jaula. Não, ainda não abriu, ainda não abriu jaula. A jaula. Onde tá a amiguinha dela, a fincada. Ah. A jaula é o lugar onde tá ela fincada. Da outra vai ele lá salvar. Mas quando chegar perto, ela vai pra outro lugar, nem adianta muito. Aqui! Ó, salvou. A jaula tá aqui. A jaula tá aqui. Chega meio invisível onde eu tava. Cara, mas que estourou alguma coisa aqui no meio, velho. É ela que tá fazendo corvo. Ah, ela faz corvo no chão? Meu Deus. É, a parezinha fechada. Vai ser xingado. Xingado de quê? De pare fechada? De estrategista que nem eles? É, exato. Eles não tavam... Ela não tava entregando. Tá certo. Ela entregou pra mim. Ela foi pro cantinho e entregou. Achei, achei, achei. Comigo, comigo. Inclusive, a menina pra salvar tá aqui. Ela não vai conseguir, não. Foi embora. Foi pro outro lado. Morreu. Easy. Deixa eu pegar a que tá soltando o corvo. Olha o que eu achei. Estourei uma. Estourei uma escotilha. É só pegar essa daí do meio, assim. Ela tá aí. Ih, levantou. Ela levantou, ela levantou. E já se... Ah. Como que ela levantou? Ô, Tarice. Eu não sei. E agora, Tarice? Toma no gancho ali, mas já vai acabar. Nice. Pronto. Se quiser ser filho da puta, a gente sabe ser filho da puta também, hein, filhos. Vamos botar Easy? Ah, eu vou. Não, não. Não precisa. É pra ser tóxico. É isso. É pra ser tóxico. Não, eu fui embora antes de fazer isso. É pra ser tóxico. Conhece o meme do Tiran... O Tiranofaurofex? Fifanofaurofex? Não. É um Tiranofaurorex que tem o queixinho... Ele é dentucinho. Porque a parte de baixo do queixo é pequenininho. Como é que é o nome da condição, Milena? Caralho, olha essa skin. Agnata. Agnata. O meu doguinho, o Thorin, ele é a Agnata. Então ele tem os dentinhos afastados, ele não encosta os dentinhos da frente. Ah, é? Tem isso? É. Caramba. Ah, ele é tão fofinho. Além disso. Ele é um pintinho fofinho. Por isso também. Ele é um pintinho fofinho. Nossa, eu vou ter que comprar essa skin, chat. Não vai ter jeito. Logo na skin mais feia. Vai se puder, cara. E mais bela. Dá pra ver o Mori. Tu dica no killer. Nossa, eu enfio o machado no cu do cara. Mori do Guido do Jantinho é o melhor. Por que a minha skin não muda o Mori? Esse mori é da hora, hein? É que acho que não é qual... Deve ser só as raras. Quatro corredores, dois healers e dois scouts. Tá faltando o engenheiro. Mas é um time equilibrado, sim. Quem que tu acha que é o arrombadão do ace deles? Quem que a gente tem que ignorar? Ah, eu já não sei, né? Mas é algum corredor. Ou vai ser a Lara, ou vai ser o Leon. Ó, tem duas Lara. As duas Lara são corredoras, tá? Viu, Lara? Já sabe que ela vai correr. O Leon também. Mas tem dois Líons. Um Leon não corre. Teve um cara que mudou de última hora pra Feng Min ali. Se liga que o centro da tela não é exatamente onde vai o machado. Ele vai um pouquinho pra esquerda. Ok, obrigado, genvileiro, pelo clipe. Depois eu olho ali. Ah, é. Você tem que ver depois, porque senão você vai ver minha skin. Agora não. Agora eu não posso ver. Vamos se olhar, né? Você tá de bíblia de novo, né? De gastar os dinheiros. Ó, caralho. Você vai me ver agora. Eu já te vi já. Você tá careca? Careca? Nossa, tá bonitona, hein? Nossa. Olha, eu não pareço outro killer. Olha a tua música. Olha a minha música. A boia e o cavalo. Meu Deus. O meu machado é diferente também. Vem comigo. Vem comigo. Nossa. Eu tô cantando como se fosse um boi. Nada aqui. Vai indo. Vai indo. Nada aqui. Lá. Já vi. Já vi. Já vi. Onde? Ah, tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Nesse aqui do fundo. Cara, e caiu esse mapa de novo. Não é possível um negócio desse. Puxei a serra. Puxei a serra. Calma aí que eu tô pegando o Leon aqui. Tá pegando o Leon? Onde? Nossa, tô indo pra você então. Ah, ele abaixou do meu coelho. Ele já tomou um hit. Nossa, fecharam tudo ali, ó. Vamos pra essa galera aqui. Tem muita galeras aqui, ó. Peguei o Leon. Peguei teu Leon. Mano, eu tô dando dano em todo mundo aqui. Tá, tô indo. Tô indo, cara. Peguei teu Leon. Calma, que eu vou pegar um segundo aqui. Tu bateu. Não, perfeito. Eu tô batendo. Eu tô batendo lá. Perfeito. Já tem mais duas machucadas. Vai, otária. Já derrubei uma otária aqui. Já tô mandando pro Cage. Não errei uma machadada até agora, tá? Não preciso errar. Não preciso acertar também. A Mira tá ajudando também. Na verdade, sabe o que mais tá ajudando o chat? É essa cantarolada. Essa cantarolada é música pros meus ouvidos. Vem, 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 vem. Aqui, aqui, aqui. Tô aproximando. É que eu sou lenta nesse caso aqui, né? Opa. Tem uma aqui correndo pra mim. Matei, matei outro aqui. Perfeito. Dá uma patrulhada nos genes aí. Tô indo, tô indo naquela ferida lá. Opa, tô indo onde estourou. Tô indo onde estourou. Quem é o rei da serra, chat? Boa. Tem um gerador aqui, 80%. Tô indo pra você. Aqui tem. Vou pegar uma que entrou na casa aqui. Entrou no armário mesmo. Entrou no armário mesmo, Leon? Tu entrou! Tem um abaixado aí do teu lado aí, cê tá ligado, né? Aí no fundo. Não. Apareceu, tá aqui, ó. Tá aí no fundo, tá aí no fundo. Aí, 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 ó. Eu pego. Ah, boa, boa. Eu chuto, pode ir embora. Aqui tá chutado. Vou chutar aqui. Ok. Alguma coisa? Não, não vi ninguém. Vambora. Aqui também não tá iniciado. Nada aqui. Aqui tá tocado. Aqui tem gente. Tem rastro aqui. Vou chutar, mas dá pra ver. Chutei. Não apareceu. What the fuck? Nada aqui. Eles foram embora. Meteu o pé. Nossa, muito um irmão máscuro cantando agora, mano. Cara, cadê esse povo? Não sei. Estão andando todos juntos. Estão indo pro outro gerador que eu não vi. Deve ser esse aí. Só pode ser esse aí. Não é nesse? Ó. Acabado. Não. Aqui, ó. Ok. Tô indo pra ti, tô indo pra ti. Vem, vem. Tô vindo pela direita. Tô vindo pegar essa que tá indo pro lado direito ali, ó. Isso. Vai por aí que eu vou virar a esquerda do morro aqui. Ela subiu ou correu? Correu, tá? Não. Correu, correu, correu. Vou pegar uma Lara aqui. Peguei a Lara. Nossa, nice. Foi nice, cara. Com licença. Tô na casa central aqui. Tô contigo. O cara saiu. Ele saiu. Ele já saiu. Isso, isso, isso. Ó, ali onde terminou. Ali onde terminou. Ali onde terminou tem três, eu acho. Me rastreia. Tô vendo. Eu vou ir por trás. Aham, eu tô na direita da casa. Você vai pegar um de frente aí. Derrubei o Leon pulando aqui. Beleza, eu peguei o outro Leon na machadada. Eu vou derrubar ele na porrada agora. Peguei o Leon. Tô indo pra monitorar. Nada aqui. Aqui. Tô longe. Não. Sim, vou chutar. Nada. Cheque armário. Aqui onde eu tô tá safe. Já morreram dois, hein? Achei. Comigo, comigo tem uma Lara. Ai, caralho. Mais do que uma Lara. Tem outro cara aqui também. Chegando. Ela correu pra trás aqui. Voltou pro girador. Tá indo pra direção da casa central. Peguei a Lara. Boa, perfeito. Chuta aí, chuta aí, chuta aí. Tem outro aqui comigo. Pode vir comigo aqui, ó. Nesse fundo. Tem um cara aqui. Aqui, aqui, ó. Atrás de mim. Aqui comigo. Claudete, Claudete. Voltei. Vai bater um pau. Passou. Peguei, peguei. Então vai, tô atrás. Nossa, essa música é muito maneira, cara. Buga muito. Os caras, tô dando a volta. Vou passar por dentro. Não dei a rota aqui pra patrulhar. Nada por dentro. Aqui comigo, comigo tem. Vou chutar, você vai ver. Tá na madeira ali, tá no pau. Já derrubou, inclusive. Sai, sai. Ah, foi mal. Por que tu não saiu do pau, velho? Foi mal, foi mal. Chuta lá, chuta lá que eu vou ficar com ela. Ai, caralho, mano. Matinho, se eu acerto essa... Não, não tem o que chutar, já tá chutado. Pegou, boa. Quantos... E esse aqui eu posso chutar? Pode, 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 pode. Tem dois mortos só até agora. Cadê ela? Tu chutou? Ela morreu. Você chutou. Você chutou. Eu chutei o pau. Eu não chutei. Chutou, cara. Ela morreu. Eu que chutei o pau. Tô indo pro gerador mais longe. Mais longe. Aqui? É aqui mesmo. Tô indo. Claudete lá, vou chutar o gerador. Tô vendo a Claudete. Calma, talvez eu pegue ela na machadada. Peguei. Ah, roubando o kill. Foi mal. Chuta ela aí do chão. Roubando o kill, cara. Ah, eu chuto, eu chuto, eu chuto. Pode ir. Você tá indo pro lado errado. Tem um pro outro lado ali, ó. Aqui pro fundo de onde eu tô. Nossa, o cara é fome. Aqui que tem, aqui tem. Gerador chutando. Nossa, chutou na hora. Porque o cara tá meio de brando aqui. Apareceu pra mim. Onde é que tá o cara? Leon aqui. Tá, calma aí que eu tô caçando uma mina aqui. Tá, ele vai ter que bater todos os paletes. Eu tô com um aqui também. Eu vou ficar com ele aqui. Eu tô com um monte de gerador em volta. Ele vai ter que bater os paletes. Perdei tempo aqui. Merda. E aí você fez merda, né, Gamiga? Ou não? Tô com o Leon ainda. Não tô mais. Nossa, vai muito terminar aqui. Boa. Obrigado, Mega Meio. Tô chegando, tô chegando. Vou chutar aqui, ó. 99% desse gerador, tá? No caso do meio. Sim, ela tá aqui, ela tá aqui. Vou pegar ela, vou pegar ela. Ai, não peguei porque eu travei. Tá, tô contigo nela. Essa mina joga bem. Tô contigo nela. Peguei, peguei ela, peguei ela. Tô indo pro outro lado. Tem um gerador aí do lado de fora do asilo, tá 99. Aqui, lá, 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 lá. Não, tá assim. É que você viu o outro. Tô chegando. Tô no outro lado, tô no outro lado. Ah, achei que ela ia virar. Boa. Vai embora, volta, volta. Já vazei, já vazei. Opa, vi alguém aqui, eu acho. Tô indo pros mais longe. Tô indo pro lá longe. Vou voltar naquele gerador que tava avançado. Zero. Tô chegando perto de você. Não tocaram nesse aqui, tá regredindo ainda. Zero. Quantos tem? Tem três vivos e quatro geradores pra fazer. Tá, então agora tu sabe o que fazer, né? Ok. Tão se rilando, tão se rilando. Sim, sim. Vão andar as três juntas. Vão. Vão andar juntas. Escolhe os geradores próximos pra eu monitorar os outros. Cara, eu tô monitorando os que estão em volta da casa central. Eu tô só rodando a casa central. Eu não tô indo nas beiradas do mapa. Eu tô nas beiradas do mapa. Aqui, começaram aqui. Chutei. Ok. Você viu o rastro aí? Vou checar o armário. Vou checar o armário. Porque não tem rastro. Ele não tava já iniciado esse aí? Não sei. Às vezes é isso. Continua onde você tá. Eu tô. Eu tô girando aqui a casa ainda. Aqui. Tô vendo, tô vendo. Ok. Tô indo. Só tinha uma. Só tinha uma aqui, Leon. Ele tá vindo pra mim. Vamos deixar no chão. Vamos seguir, deixar. Outro aqui, outro aqui, outro aqui. Vamos conferir. Peguei o Leon. Aqui. Perfeito. Tô vendo. A outra tá aí no fundo também. Eu acho que eu vi ela. Ah não, era uma pedra. Tá. Tô te acompanhando. Tô te acompanhando. Essa mina aí joga bem. Ela subiu. Vai por aí que eu vou pelo outro lado. Eu tô atrás. Eu tô fazendo o trás. Tô seguindo. Tô seguindo. Tá gemendo aqui. Badeu o pau. Tu devia ter subido agora. Eu subi, mas dava pra eu subir por aí. Desceu, tá por fora. Aham, vou pegar agora. Vou pegar agora. Acho que agora ela não escapa, não. Peguei, peguei, peguei. Tá. Chuta ou não? O outro tá no chão já. Chuta, 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 chuta. Já levantou. Tá. Não, não levantou não. Ah não, levantou sim. Ah, mas é aí que eu não devia chutar. Aqui, ó. Agora ela morreu. Agora tem escotilha. Aqui, 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 aqui. Tô chegando, tô chegando. Ok, ok. Lembrando que já tem três escotilhas, hein. Tô acompanhando contigo. Boa. Perfeito. Eu deixo ele no chão. Não. Ele cê gacha, cê gacha. Já tá com o escotilha aberto. Já não adianta mais deixar no chão. Ele vai acabar achando escotilha e a gente vai perder ele de vista. Bom, já ganhamos, filho. Achei uma escotilha. Vou fechar. Fechei uma. Deve ter uma pra aí, que eu fechei uma no corner contrário. É você, chat. Nossa, Danilo. Vai tomar no teu cu, rapaz. O Danilo me bugando, velho. Você ouve escotilha passando de serra igual maluco, assim? Eu escuto um cocôzinho de escotilha. Eu tenho a prática. Como é que ela não achou ainda? Eu acho que meu cantarolar me atrapalha também, velho. Achei mais uma. Achei mais uma. Eu não achei nem uma. Fechei a segunda. Só tem mais uma. Achei. Achei. Vou fechar. Nossa, estavam as três muito próximas, velho. Ó, agora você patrulha esses dois aí que você tá mesmo já. Eu vou ficar nesse aqui do fundo. Você consegue esses dois aí de boa? Consigo. Easy. Tá. Easy grama. Aqui não tem ninguém. Easy grama. Easy grama aqui. Mano, acho que esse cara tá parado. Não é possível, velho. Opa, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui comigo. Tô indo. Tô no perto de vista. Ah, já. Vou matar já. Matei. Didi. Que partidinha, hein? Aqui, ó. Bate aqui, ó. Caralho, essa eu joguei, hein? Filhos, realmente a mira dá uma diferença, hein? Quando o cara tá em movimento, velho, em velocidade muito alta, dá uma ajuda grande. Muito bom. Jogamos muito essa. Ah, a retícula é bem suave, cara. Não, ela é grande, pô. Bem suave. Não, isso é bem pequenininho. Isso é bem pequenininho. Entendam que é só vocês verem na gameplay do Rai. Já tô hairy. A hatch é horrível de... Tu não enxerga, tu não sabe? Tu não tem um ponto de referência. Tu não tem nem altura, muito menos o meio da tela. Tu não tem um ponto de referência. Porque ela fica com a guarda baixa. Realmente faz mais diferença do que eu pensava. Não, vocês não veem, chat. Porque eu tô usando pela feature do meu monitor que adiciona uma retícula no meio da minha tela. Pra eu saber onde é o centro da tela. Eu dei umas sarradas míticas, Hayashi. Tu batia lá, eu sarrava de volta aqui. Não, foi bom. Essa vez funcionou muito bem. E... Não podemos esquecer da minha skin belíssima, né, chat? Vocês ouviram a partida inteira um macho alfa cantarolando. Eu gostei muito, tu era o boiache. É a skin do boiache. É assim que ele cantarolava. E eu tô com uma skin do... Do garçom de vermelho. É pra eles fazerem o áudio, eles vão fazer o áudio. A gente vai ter que ouvir daqui a pouco. Não! Não substituir. Ah, só se for pra substituir o original. Nossa. Parecia a voz triste e lenta do Tiagode se ele cantar o laço. Parecia o pouco, a voz do Tiagode mais grave, no caso. Quatro corredores, um engenheiro, um healer e dois scouts. Quatro engenheiros? Não, um engenheiro. Um engenheiro, quatro corredores. É, esses são os exes. Corredores é sempre o que tem mais. É os exes. É o Sosa, fica ensinando o cara. Dois engenheiros. Aí o cara mudou no último instante ali, achou que eu não vi. Então os engenheiros são os que a gente tem que focar. É, mas eu não vi quem era engenheiro. Os brabão. Não, vamos só fazer... E você notou que a gente jogou de novo no Asylum, né? A gente jogou acho que sete partidas essa noite. E cinco foram no Asylum, duas no mapa verde. Foi isso até agora. Só que foi a versão boa do Asylum, você acredita? Ah, mas foi a Asylum. Eu gosto do Asylum, mas pra você de bilha atrapalha muito. Mas foi a versão que não me atrapalhou. Esse aí que tem esse detalhe. Tem a versão apertada e tem a versão larga. E tem a do meio. Mas eu quero um mapa diferente agora. Podia cair a Red Forest. Opa, melhorou. Olha, eu tô de porquinho agora. Olha meu porquinho. Eu tô de alcinho. Tá, olha meu mapa. Fui. Vai, vai, tô vendo. Então vem comigo. Nada aqui. 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 Aqui a porra toda. Já tô chegando. Tô vendo, correndo. São dois aí pelo menos. Tô com os corredores. Gastaram os corredores dele. Lara Croft aqui. Ah, errei. Mano, era pra ter acertado essa Lara. Tá com ela? Tô com ela. Tô com ela. Tô com ela. Vou matar. Matei, matei. Matei a Lara. Tô com outro cara aqui. Vou chutar pra te ter visão de jogo. Teve? Tô vendo. Apenas o chat. Sarrei. Vou deixar correr. Tô indo no gerador que tá estourado. Todo mundo aqui. Nesse que estourou agora. Vou chutar alguém. Tô com a mulher aqui. Esses caras sabem jogar, tá? Não são ruins, não. Tô com a mulher aqui. Tem uma do teu lado direito, se você voltar. Direito? É. Tá aqui comigo. Aqui atrás. Tá vendo onde eu tô aqui, ó? Ah, é que você desubiu já. Tô indo pra você. É, a gente começou jogando mal essa aqui. Vem comigo. Eu tô em volta. Opa. Tem que bater em outra aqui. Cara, tá... Já estão tudo espalhados. Tem um gerador aqui. Deve ter aparecido pra você. Vou ferir alguém. Vou chutar... Opa, tô vendo outra pessoa. Vou ferir uma segunda pessoa. Vou matar que você feriu. A que você feriu eu matei. Opa, vou ferir uma segunda pessoa. Não, vou chutar um gen. Lá. Pessoa, aqui, aqui, aqui. Tamo juntos. Vamos enfiar isso aqui no gancho. Peguei. Pode pisar nele aí. Vou chutar uma madeira aqui. Aqui, bati. Bati na Lara Croft. Lara Croft aqui. Vou chutar o gen. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo a Lara Croft. Nossa, toma! Ui! Que isso? Essa ela nem veio da onde viu. Ela nem viu da onde veio, filho. Vem comigo. Tô contigo. Toma. Nice, vou chutar. Vai, volta. Preciso pegar machado que eu tô sem. Ah, filho. Agora o cara... Agora o cara tá... Tá... On fire. Eu tô on fire também, filho. Tô on fire. Tá, mas tem uma que tá no chão. Não foi chutada, hein. Aqui, ó. Não sei. Meu Deus. Tem um cara aqui no chão. Eu chutei ele. Andar de cima da casa, tá? Andar de cima da casa. Eu vou expulsar eles pra baixo. Aqui, aqui, dois. Dois feridos. Dois feridos. Não, não. Eu preciso... Lara Croft. Eu preciso fazer o Andar de cima da casa. Eles estão quase acabando esse girador. Tá bom. Eu tô com dois aqui. Caramba. Lara Croft. Escolhi você. Matei, matei. Eu tava ferido aqui. Nice. Não tem mais palma aqui, filho. Pisei em cima. Pisei. Peguei a Lara. Finalizaram o... Tô indo pra aquela pessoa, indo lá. Tô vendo. Ah, bati um aqui. Vou bater naquela segunda que tu bateu. Bati nesse aqui também. Toma! Meu Deus. Agora eu entendi a snipada de cima da casa. Nossa. Bonito. Ele correu pro outro lado. Pro outro lado. Pega ele aí que eu vou ter que chutar o que ficou no chão aqui. Será que eu perdi ele de... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Abrei. Ali tá chutado ainda. Nada comigo, nada comigo. Comigo aqui também não. Ah, não. Aqui tem, aqui tem comigo. Na casinha que eu tô aqui. Tem dois. Uh, dois, duas aqui, duas aqui. Passaram por mim, cara. Dois comigo. Não, eu não consigo. Você é muito... Ah, bom. Tô indo pra você. Tô indo pra você. Tô indo pra você. Tô feliz. Tô feliz mais uma. Perfeito. Tem mais outra. É no fundo da casa. No fundo da casa tem mais alguém aí. Por fundo da casa não vejo nada. Aqui mesmo, aqui mesmo. Vem, 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 vem. Ok, tô dentro da casa. Bati ela, vai pular a janela. Volta, volta. Ah, você já tá aqui. Vai, 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 vai. Peguei, peguei, peguei. Pode ir embora. Tô indo embora. Tô indo lá na PQP. Segunda área da casa tem, tá? Aqui vou chutar, vou chutar. Muito feito aqui. Não vi ninguém. Aqui dois se rilando. Tô vendo. Ferido, dois feridos, inclusive. Tô vendo. Peguei um. Tô atrás do outro. Peguei, peguei outro. Pegou os dois. Tem na casa central, tá? Eu acho que desceu. Você pisou na primeira que eu derrubei? Tô na casa central. Pisei, óbvio. Ah, tá. Tô na casa central. Tô indo lá chutar. Boa. Fica olhando. Vou chutar. Tô com Stranger Things aqui. Nada aqui. Será que estão no armário? Eu não sei se funciona. Chat, me avisa se funciona. Entrar no armário pra se esconder do chute. Aqui. Peguei o Stranger Things. Ganhei a grana pra comprar a coisa, Hayashi. Nossa, ela é muito estressiva. Comigo. Eu acho. Calma, vou chutar pra ver. Hayashi, eu tô sendo de um brebaço aqui, velho. Então desiste. Vai, 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 vai. Não pegou. Vou chutar. 99 aqui. Filho da puta, velho. Achei você, Aida. Não vai dar tempo, amigo. Achei você, Aida. Vou bater na Aida. Bati na Aida. É, ganha um tempinho. Os caras não são ruins, não, mano. Esses caras são bons. Não, os caras são bons. Tô atrás da Aida. Tá, tô me aproximando de você. Caiu, Aida. Opa, tem um gerador avançado aqui. Vou chutar. Nossa, Aida é um vídeo de bro. Vai ver ela agora. Derrubei a Aida. Boa, vou chutar ela pra você. Pode ir nos outros dois, pode ir nos outros dois. O Jake aqui eu vou pegar. Peguei o Jake. Tá, chuta o... Cadê a Aida? Procura a Aida. Eu acho que ela foi pra trás. Foi pra aí, ó. Ela foi pra esse lado aí. Tá aqui no fundo os raços dela. Aqui, ó, os raços... Tá no fundo da casa. O fundo da casa. Isso, vai, vai. Vai pela direita. Eu tô na esquerda. Eu tô na esquerda. Acho que ela entrou na casa. Aqui, 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 aqui. Foi. Deu one hit. Cara, só falta mais uma, tá? Perdeu a Aida, cara. É a Aida. Não, não é uma Aida aquilo ali. Eu e a gente gancho... Tá, tem dois ganchados e uma em pé. Só tem mais uma em pé. Você derrubar essa aí, ela tá com você? Não. Tá, se derrubar, a gente já ganha. Nem precisa se preocupar com escotilha. Ela deve estar indo salvar. Achei! Boa, tô vendo. Vai morrer. Ah, ela desviou do meu coiso. Mas não do seu. Ai, desviou do seu também. Tá morto, tá morto, tá morto, tá morto. Não, não, não enterra, não enterra, não enterra. Ah, pior que essa aqui... Ah, é, só falta ela. Não, 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 não. Tem mais uma. Ela se tapou, ela foi salva, ela foi salva. Deixa aí no chão. Não enterra. Tem outro ganchado que morreu agora. Tá, então é ela no chão e uma em pé. Ela tá por essa região aí, ó, que tá... Calma, escotilha. Não, já tem escotilha, tá? Já fechei uma. Tá, finquei ela. Tá. Procura escotilha agora. Achei, achei escotilha. Tá, dois, falta outra. Opa, achei rastro. Rastro comigo, rastro comigo na casa aqui do fundo. Ah, escotilha tá aqui. Meu Deus. Vou fechar a escotilha antes que ela veja. Fechei a escotilha. Tá, ela tá aqui comigo. Já vi, já vi, já vi. Tomou uma. Tomou uma. Nice. Didis. Caralho, agora a gente tá amassando. Mano, eu dei uma... Eu dei duas machadas nessa partida inacreditáveis. Que loucura. Essa você tem que botar no Reddit. Tô usando QE bastante. Tinha uma nível 71 nessa aí, ó. GG, hein? Essa foi GG. Eu fui na estreia. Vários sem noção foram barrados com as crianças. KKKK. Olha aí. Criança também não dá pra taxar o Enzo, né, cara? Mas... Mas não é mais de 18. Mais de 18. Não é de 18, tá correto. Já aconteceu? Já aconteceu a situação constrangedora? De você estar vendo filme e aí aparecer a cena de... Já, já, já. Nossa, cara, ele vendo... Eu tive uma conversa séria com ele sobre o conteúdo que ele tava consumindo aqui em casa. Ah, é? Os animes que ele tava vendo. Ah, animes é perigoso. O cara para, não dá. Animes, nossa. Os animes muito fortes. Os animes que eu tava apavorado. Olha, a mapa verde, cara, a gente só jogou os mesmos mapas a noite inteira. Foi oito partidas, todas ou nesse aqui ou no asilo. Vai. Começou. Ah, você tá de careca de novo. Opa, eu tô vendo. Surpreise, motherfucker. Já peguei. Oi? Aqui. Aqui. Surpreise, motherfucker. Boa, correu pra onde que eu não tô vendo? Não sei. Aqui, pra mim, pra mim. Ah, não, essa é outra. Nossa, uma ratoeira. Vou chutar, vou chutar, vou chutar. Ah, otária. Tá um monte de gente ferida aqui, tá? Mais um ferido aqui. Vou chutar aqui também. Batei mais um e vou chutar. What the fuck? Ah, meu Deus, eu fiquei preso do... Ah, mano. Meu Deus, meu personagem parou de andar do nada. Não entendi. Na hora que eu ia pegar. Ah, escapou. Tá, eu vou chutar. Chuta. Fica olhando. Pra lá. O volume tá baixo. Ah, filho, ou você desvia da hatch ou você me dá madeirada. Não dá pra fazer as duas ao mesmo tempo. Aqui, pra caralhos. Tô indo. Pra caralhos, chutei. Tô vendo, tô vendo ali pra direita. Aqui, oh, nice. Aqui tem outro... Olha, de novo, meu mouse tá saindo da tela e aí eu tô... Fica olhando pra ela lá. Meu Deus, por que que meu mouse tá saindo da tela, cara? E aí eu tô parando de jogar, mano. De novo, na hora que eu ia bater na menina, aconteceu isso. What the fuck? Meu caralho. Que ligona. Sei lá se é por causa do COD, velho. Talvez seja. Essa é a minha. Vaza, vaza, vaza que essa é a minha. Ok, já tô com outro aqui. Tô com dois aqui. Tô indo pra você. Peguei outro aqui. Aqui, tô vendo. Aham. Ai, não consegui dar batida. Vou bater, vou bater. Ué, perdi ela. Dei o meu também. Dei os meus dois. Eu piso, eu piso. Vou chutar. Perfeito. Pisou em quem? Pisei nela, ó. É que você derrubou, ué. Tá, vou chutar. Aqui comigo, comigo. Três, três comigo aqui. Quatro, quatro. Pega esse aí. Boa. Ai, não matei na hatch, mano. Cara, de novo. Meu Deus, eu preciso fechar o COD aqui que tá me fudendo. Boa. Pô, devia tá fechado. Devia ter dado o notificado. Comigo aqui, comigo aqui. Já tô indo. Nice. Achou alguém? Eu te ajudei a matar esse aí, não. Não achei ninguém. Aqui, aqui comigo. Dois aqui, dois aqui. Finalizar o girador. Tô ok. Tô indo naquele que eu tô vendo. Ok. Tô por trás. Uh! Debrou. Mas tô com ela. Bosta. Nossa, quase peguei. Peguei, peguei, peguei. Aqui. 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 Dois aqui, ferido. Tô com você, tô com você. Ah, errei essa aqui, mano. Derrubei um, derrubei um. Tem aí ainda? Não, eu abandonei ela pra ir pros giradores longe. Aqui tem gente. Tá, é o... Ó, vou chutar. Tem um fincado aqui, na verdade. Peguei a que você abandonou aqui. Tô mais ou menos próximo. Se achar alguém... Aqui, aqui. Ok, ok. Tô com dois, dois. Tá bom. Bati no um, vou chutar. Ok. Tô indo pra esse de trás aqui, que tá querendo me debrar. Sim, sim. Já tô com ele aqui também, vai cair agora. Pô, ah, você foi no outro. Eu achei que você tava vindo nesse meu. Tá de boa. Eu vou pegar ele aqui, eu acho. Tô indo pra você. Vem logo. Vai por dentro. Ah, não, você passou reto. Eu passei, eu fui pra você por fora. Aqui, tô com você. Eu achei que você ia vim em mim. Cara, esse maluco aqui ganhou muito tempo. Muito, muito, muito. Vou chutar de novo. Ela me deu essa chance. Fugiu. Quer acabar com você? Não. Agora não precisa mais. Ela vai me deixar chutar de novo lá. Tá tudo bem. Oh! Comigo tem dois. Três, três comigo. Três comigo. Tá, tô indo. Zerei o zerador, tô indo. Já tá ferido dentro da casa. Vou pegar um segundo aqui. Vou chutar também. Indo pra tua direção. Passou por um cara. Matei. Nice. Vou chutar isso aqui. Não, isso aqui não tá pra chutar. Nem esse. Tá zerado. Tá zerado. É, aqui no fundão onde eu tô, tudo zerado. Ah, terminaram lá, naquele canto. Esse aqui não tá zerado. Vou chutar um aqui, ó. Vê se tu enxerga. Nada? Nada. Tem gente gemendo aqui onde acabou o gerador. Aqui? Dois aqui comigo. Bati em uma. Peguei. Tá vendo que tá outra? Foi pra esse fundo aqui, ó. Correu pra esse lado aí. Talvez tá a gente no gerador dentro da casa. Ó, tá aqui, abrindo caixa. Bati em uma. Peguei. Nada aqui. Quantos tem? Tem três mortos já. Um ganchado. Outros quatro dos vivos. Aqui? Aqui? Tá vendo? Esse? Esse, esse eu não lembro de ter ficado ele. Toma. Tô com ele. Tô com ele. Tô com ele. Foi pra direita e esquerda. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Faz a volta. Faz a volta. Que desulado. Que qualquer lado, cara. Que qualquer um, ele vai ver a minha cara, mano. Cara, ele pulou a janela. Se você me falasse do lado que ele foi, eu pegava ele. Fui, fui, fui. Sem briga. Nada aqui. Vou chutar o gerador. Ó, atrás de você. Atrás de você tá pintado. Tô vendo. Tô vendo. Vem, vem, vem. Só vem. Tô indo, mas eu tô bem longe desse. Tô vendo. Tá vindo pra mim. Tá vindo pra mim. Vai trazendo. Vai cair na minha frente agora. Dei uma. Vou pegar. Boa. Pode ir embora. Pode ir embora. Aqui nada. Ó, três vivos só, tá? Se quiser o próximo deslugar, é a hora. Tá. Vamos deslugar. Ó, tem um gerador relativamente avançado aqui. Eu vou chutar. Chutei. Aqui comigo. Comigo também. Aqui comigo também. Eu vou pegar o meu. Vou pegar o meu. A minha vai num pau aqui, não. Correu. Taxou outro pau. Tô com o meu. Também tô com a minha aqui. Chatinha. Se encontrando, basicamente. Dei uma na minha. Tá, eu vou pegar a tua porque o meu fugiu. Vem pelo pescoço, otária. Eu vou chutar. E vou quebrar uns pau. Aqui, tá. O meu tá aqui. O meu tá aqui. Ah, eu chutei. O que? Eu... Ah, peguei. Nice. Tá. Matei a outra. Eu vou matar esse. Vambora. Só falta mais uma. Agora já tem escotilho. Sim, já procura. Ó, só tem ela viva. Achei uma já. Aqui, tô com uma. Ok. Duas fechadas. Vou chutar um... Achei ela, achei ela, achei ela. Comigo, pode vir. Tomou uma. Passou, passou. Já passou. Tô na escotilha, tô na escotilha. Ah, então fecha, então fecha. Deixei. Ela correu pra longe. Tô vendo ela aqui, ó. Só seguir o rastro. Entrou no armário? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Fica aqui. Fica aqui. Por quê? Vamos pôr logo que vai demorar muito tempo pra achar lobby. Ia acertar um lindo o quê, cara? Mais um flawless? Não foi bonito o suficiente? Didi. A gente tá amassando com essa dupla de Billy e Hunter's agora. As partidas tão sendo até muito rápidas. Não, agora com a mirazinha na tela, filho, não tá tendo como. O cara tá acertando. Nice. Já dá search. Falta 10 segundos, tá? Não, já. Já tô aqui, já. Já tô analisando o time, ó. Dois healers, quatro corredores e dois healers. Caralho, essa é a build perfeita, Colômbia. Se prepara. Os caras estão com a build perfeita, na minha concepção. Tá entendendo? Se a gente queria desafio, chegou. O cara tava até com skinzinha de alce, tá? Tinha uma menina com skin de alce que eu vi. Tá me desafiando. A gente tá com skinzinha de bicho também, cara. É, não. Essa aqui vai ser a partida mais difícil da noite. É bicho que eles querem, bicho eles vão ter. Calma, Foxy. Vai chegar a tua hora. Eu vou matar um em tua homenagem. Fica olhando. Não é possível. Não, tá bugado. Nossa, eu tô muito lindo. Só tem esses dois mapas. Tá lindo. Melogia, vai, antes de eu sair. Nossa, cara. É um lobisomem de shorts, vagabundo. Ó, já vi rastro. Já vi rastro pra esquerda. Ok, ok. Tô indo. Aqui, 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 aqui. Peguei um aqui, ó. Vai cair já. Correu, correu aqui. Peguei. Aqui, 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 ó. Eu vi. Chutei. Tá vendo? Não, porque eu tô pegando outra garota aqui. Nossa, já tô em outro. Ok. Já tô em outro. Essa aqui eu vou desistir, não vai valer a pena. Tô com uma ferida, tô com uma ferida, tô com uma ferida. Tô com uma ferida. Ah, mas eu tô com duas aqui, agora. Ah, filha, tu vai ter mais a tua janela. É, tua sombra te entregou, filha. A sombra me entregou a menina aqui. Eu vou pegar, eu vou derrubar uma aqui que me levou bastante tempo. Tô me aproximando de você pra ajudar. Tá, não vou derrubar, não. Tô indo embora. Ok, eu vi essa. Ó, vem direto pra minha direção, tá? Tem quatro aqui no ônibus, no fundo. Pode vir direto. Puta que pariu, se abriram. Não vi nada. Vem pra mim. Vou chutar um aqui. Eu vou chutar, não, só vem. Você vem. Vou chutar um aqui. Perdemos essa partida já, eu acho. Três aqui, tu tá vendo, né? Tô vendo, tô vendo. Boa. Vou derrubar alguém aqui. Claudete comigo. Caralho, mano. Tá demorando muito pra armar esse hatch, velho. Claudete comigo. Claudete comigo. Tá me levando pro brother? A gente tem que seguir os mesmos caras, mano. A gente tá dispersando de novo, velho. Ô, Claudete. Aqui, ó. Já vem na minha direção aqui, ó. Tem um cara entre eu e você. Aí. Vai embora. Ó, eles estão tudo lá, ó. Eles estão fazendo gerando tudo pro outro lado lá, ó. Ó, tem um aqui do lado. Sem hatch, puta que pariu. Peguei o meu. Peguei outro aqui. É lá pra cima do mapa. É pra aí porque eles estão. Nada aqui, talvez lá no longe. É lá, tem rastro por ali. Tem rastro por ali. Pra cá, ó. Muito rastro por ali. Ali, 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 ali. Pra cá, ó. Pra cá, de onde você veio. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Pega ela aí, pega ela aí. Ela é minha, ela é minha. Pode vazar. Certeza. Ok. Ó, agora eles estão completamente lá do outro lado. O gerador mais ao fundo, bem na minha reta. Pode ir direto. Esse aí. É aqui mesmo. Se rilando, se rilando. Aham. Se rilando, tô indo atrás da ferida. Peguei uma já. Tô na ferida. Firi outra. Tô na ferida aqui, já não tem mais spawn. Beleza, eu vou pegar a outra que eu feri agora. Derrubei a minha. Vou pegar a minha também. A minha eu pego agora. Já pode vir comigo que tem outra aqui que eu já tô perseguindo. Na direção de onde fez esse gerador mesmo. Só que só faltam dois agora, tá, coluna? Agora é a hora de você patrulhar os geradores bem. Não perde tempo com o Chase. Só espanta do gerador. Lá, lá, lá. Para, para, para. Aqui, aqui, aqui. Eu vi, eu vi, eu vi. Dois, dois, um feridão. Calma, não. Se for ver que vai perder tempo demais, esquece. Tá, eu tô no ferido. Tem uma Claudete junto. Peguei esse aí. Vai embora, vai embora, vai embora. Tá, vai embora, vai embora. Não, você vai embora. Você tem que patrulhar os geradores. Só faltam dois. Se eles fecharem mais um, acabou. Aqui tem um. Aqui tem. Aqui. Aqui. Passando aqui a ferida. Ó, lá no fundão acho que estão. Tô vendo, sim, tô vendo. Aqui, aqui, ferido. Fazendo gerador. Tô vendo. Chuta lá quando der. Vou chutar. Tá vendo? Tá vendo? Entre eu e você aqui tem, ó. Batiu. Ah, morreu direto por causa da serra. Nice. Boa. Bora. Dois mortos já e um ganchado. Passou por alguém aqui, ó. Tá cheio de rastro. Ou você tá seguindo? Aqui, tô seguindo. Quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui. Ok, tô chegando. Tô perto, tô perto. Peguei o meu, não. Peguei essa aí, peguei essa aí. Nice. Vou chutar, pode ir embora. Olha os geradores, não esquece. Já tô vendo mais uma aqui. Hatch? Hatch. Que hatch, tá maluco? Tô com uma Claudette aqui. Vou ferir. Gravemente. Não, eu vou chutar o gerador dela, na verdade. Eu desisti dela. Eu tô contigo, eu tô contigo na Claudette. Eu tô contigo. Volta, 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 volta. Não, eu vou chutar o gerador dela agora. Tá bom, tá bom. Mas eu vou dar um tapa nela aqui. Tá, tô com ela, tô com ela, tô com ela, tô com ela. Beleza, eu tô aqui ainda. Boa, boa. Já tô indo embora. Fiz body block no... Vou chutar um gerador aqui, ó. Tem alguém... Já vem pra mim. Tem uma Jill aqui do lado. Jill aqui comigo. Vou pelo outro lado. Pega por aí. Tô vendo, tô vendo. Bati aqui. Foi pra você, foi pra você. Fica lá. Não, tu derrubou ela. Que derrubou. Ela correu, cara. Ela pulou o bagulho aqui. Se eu ficar de um lado, eu fico do outro. Peguei, peguei, peguei. Pode ir. Olha os geradores. Faz tempo que a gente não olha ali no fundo. Tá, quantos tem? Tem quatro vivos. Tem quatro em pés, um ganchado. Aqui. Aqui, passou muito correndo. Vou chutar. Chuta. Tá quantos geradores aí? Tá avançado? Tá avançado. Vou voltar. Ah, tô vendo, tô vendo. Aqui comigo, colando. Dois comigo, aqui no fundo. Três aqui. Peguei um hit. Vai, vai que tem mais. Vai que tem mais. Aqui, 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 aqui. Bati, só matar. Só pegar. Vou pegar, vou pegar. Boa, boa. Aqui não mexeram mais. Eles devem estar em outro. Tem que achar em qual que eles foram. Já temos três vivos só agora. Ó, aqui, aqui, aqui comigo, aqui comigo, colando. Todos aqui, todos aqui. Esse é hora de deixar no chão. Chutei. Aqui, 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 tô com ela. Tô com essa aqui. Ok, vai nessa que eu vou ficar na que tá aqui. Porque ela quer continuar o girador aqui. Ó, ela tá ganhando tempo aqui comigo, mas você tá com a outra, né? Tô. Ó, é otário, ó. Baixa aí. Eu, por que eu faço com a minha? Ah, deixa no chão, deixa no chão por enquanto. Eu vou pegar a minha aqui. E aí só tem que achar o outro. Peguei, peguei. Deixa no chão? Não, é... Deixa no chão, deixa no chão. Deixa, deixa, tem mais uma em pé agora. Já vi, tô vendo o rastro. Tá aqui comigo, pode vir. Tô indo, tô indo. Acho que ela tá indo reviver a que você deixou no chão. Tá aqui pro fundo, ó. Reviveu já, tão as duas em pé. Só não tô vendo. Tudo bem? Mas é pra cá. Tá, tô vendo o rastro. Tô correndo lá, isso. Tô indo pela parede aí. Achou? Não. Voltaram, 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 voltaram. Voltaram, é. Aqui. Tô vendo. Tô contigo. Tá, tô vendo. Nice. Essa foi uma. A outra tá ali, ó. Reviveu do chão. Tá as duas aí agora. Correu pelo fundo aqui. Voltou pra você uma. Aqui, vou pegar. Boa. A outra tá aqui. Essas vão meter no gancho. Mas cadê a outra? Vamos procurar a outra. Tá bom, eu vou chutar essa outra aqui então, já que você já meteu essa no gancho. Agora é escotilha, escotilha. Uma tá aqui. Ok. Uma tá aqui. Duas, no caso? Matei duas, matei duas. Ok. Achei a última, achei a última. Achei. Tá. Fica com esses... É melhor você ficar com esses dois que tão na mesma parede aqui, ó. Da tua direita. Da tua esquerda, quer dizer. É que não é bem na mesma parede, cara. Mas eu te entendi. É esse aí e o da tua direita. Eu tô vindo no outro aqui. Vai na... Tá. Entendeu? Acho que é melhor você ficar nesses aí. Aqui! Tô ok, tô indo. Nossa, tô muito longe. Eita, boa. Já pensou chato. Ah, nem deu tempo. Nice. Didi. E esses caras eram organizados e bons. A gente deu uma virada. Porque o jogo tava muito bom pra eles. Por quê? Porque a gente administrou bem os geradores quando faltavam dois. É isso. Faltou dois, mano. É expulsar os caras do gerador. Didi demais. Mas que os caras devem estar putos. O que a gente tá deixando no chão devem estar. Ah, filho. Se tem as três estratégias deles, a gente tem as nossas. Eu vejo o arrombado de cabelo moicano roxo. Hum! E a Robin Hood. A Robin Hood e o cabelo moicano roxo. Esses dois a gente vai caçar, fechou? Perfeito. Ela é Robin Hood verde e ele é moicano roxo. Não gostei das skins dele. Achei muito bonitinha. Vou apanhar por causa das skins bonitinhas. Esse modo deve ser mais legal no mapa maior. Você viu os rolls deles? Não viu, né? Não, essa é a minha função, querido. É, mas é que eu tava fechando o codizinho. Ah! Aí eu não tenho culpa que tu não tenha a habilidade de fazer a tua função enquanto fecha o codizinho. Mas na última os caras estavam com a build perfeita e perderam. Então já nem importa mais. Ah, filho. Eu só quero... Alguns deles estavam em pari, tá? Eu só quero um mapa diferente. Alguns deles estavam. Pelo amor de Deus. Não é possível. Podia ser o da Fazenda de novo. Fazenda só foi uma vez. É, a gente jogou uma vez só um mapa que não seja daqueles dois. Olha, o Red Forest é o meu mapa. Red, é o teu mapa, finalmente, hein? Let's go. Pronto. Bora. Tá bonita, hein, gata? Tá bonita. Pegava, vambora. O lobão aqui pegava essa vaca fácil. É, vaca me respeita. Nada aí? Nada aqui. Ih, tô com o lado errado. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Acho que os caras esperaram eu passar. Nada aqui. É aí, ó, eu acho. Aqui, 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 aqui. Boa. Saiu, olha aí. Fica olhando. Tem a pouco. Tô por trás. Porra, não pegou. Bati em uma aqui. Elas estão jogando muito em parizinha. Eu vou voltar muito esse gerador aqui. De novo. Ai, Hayashi, pelo amor de Deus. Tá, matei uma aqui. Tô indo a te ajudar. Volta lá. Volta na casinha atrás de mim. Naquele gen lá. Volta lá. Sim, sim, sim. Já voltei. Já voltei. Tá. Aqui também. Já vem comigo. Pegou e não bateu? What the fuck? Deu barulho de hit nela e ela não tomou hit, velho. Matei uma ferida aqui. Que isso? Que que é isso, cara? Tô estourando o gerador entre o gerador, porra. Tô falando que os caras tão muito juntos. Bom, chutei o gerador da casinha aqui. Derrubei uma. Outra fugiu. Eu tô com o meu aqui, cara. Tô com o Robert P. Eu sei, cara. Mas eu não posso te ajudar tão fácil assim. Matei o Moicano. Tá, então vem pra esse lado de cá. Esse lado de cá que tá tendo fervo. Aqui é onde eu tô, ó. Aqui, 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 aqui. Vou chutar. Fica olhando. Eu já tô batendo em outro cara aqui. Tô indo pra ti, tô indo pra ti. Aqui eu derrubei, mas tem mais gente em volta. Tá, vou chutar mais um. Vou chutar mais um. Tá, tá. Tô olhando. Aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tô vendo, tô vendo. Voltei, tá bom. Caralho, ela não foi. Vou chutar mais um. Fica olhando. Ela voltou essa burra. Essa aí mesmo. Peguei, peguei. Peguei a que sobrou aqui. Tem gente aí? Tem, dois, pelo menos. Bati em um aqui. Foi pro fundo da casa aí, você vai pegar de frente. Pega esse aí que tem outro comigo aqui. Correu. Pode vir pra mim já. Tem rastro aqui. Passou ali no fundo. Caralho, agora eu tô errando. Vem, 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 cara. Põe ele. A mina aqui me distraiu. Vou chutar. Chuta. Caralho, tá pegando todas as árvores. Esse mapa aqui não tinha que ter. Olha pros lados, chutei. Não tinha que ter. Tão tudo pra cá, ó. Cheio de rastro aqui. Não tinha que ter umas árvores grossas, assim, nesse mapa. É o meu mapa. Vou com ela. Vou derrubar uma aqui. Derrubou? Aham. Só vai. Nossa, o gerador aqui muito quase acabando. Vem comigo aqui. Tem três aqui. Filho da puta, você vai terminar? Não vai terminar. Caralho, olha que ousada. Não vai terminar, sua vagabunda. Tomou o tapa e voltou pro gerador. Porque falta, tipo, 2% pra acabar o gerador. 1%. Boa. Não, tinham três. Tinha um três nesse aqui. Eu bati em um e derrubei essa aí. Eu derrubei em um. Ó, aqui, 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 ó. Passou direto. Volta. Aqui, 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 aqui. Vou chutar que tá bem forte. Tá. Olha, fica olhando. Tá vendo? Tô olhando, tô olhando. Tá vendo? Eu sei que tu tava comigo mesmo. Eu tô chegando aí. Finalmente achei. Tá, vou dar um tapa, tu dá outro. Sim, sim. Pode ir embora, pode ir embora. Deixa eu ver o de cima aqui, tá zerado. Tá, não matamos ninguém, faltam quatro. Vamos ter que jogar muito. Aqui, 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 aqui. Faltam três agora. Esse já morre, esse já morre, esse já morre. Tô indo, tô indo. É um dos que eu quero matar. Tá bom. Foi lá pros amiguinhos dele. Ó, acabou. Agora é patrulhar gerador, coluna. Esquece. Estão todos vivos e faltam dois geradores. Os caras são bons, mano. Tô contigo. Tô contigo. Não, vai pra gerador. Você tem que expulsar eles de geradores. Oi, gerador. Ah, mano, mas eu tô errando os hatch nessa equipe, velho. Tô contigo, tô contigo. Matei. Vai embora, vai embora. Foca gerador. Não chase a ninguém. Meu Deus do céu. Por que agora eu tô errando tudo? Tem a gente aqui. Olha os geradores. Patrulha. Uma morta. Um gerador bem avançado pro fundo aí. Era em cima de um morro. Não sei qual que era. Nada aqui. A gente já voltou. Nada aqui. Ok. Aqui, aqui comigo. Aqui comigo. No morro daqui. No morro daqui. Ah, escapou com esse porquizinho de merda. Caralho, como é que eu subo aqui, velho? Vou chutar pra te ajudar. E me ajudar. Tô indo contigo. Puta do caralho, este gerador tá muito finalizado. Tem as três aqui em volta. Sarrada. Beleza. Vou chutar o gerador aqui que tá bem feito. Não, tu já chutou. Já chutei. Aqui, aqui na casinha do meio. Peguei um Dwight. Posso enfiar no pom? Pode. Claro que pode. Tem ninguém morto. Caralho, elas querem muito exterminar esse gerador aqui, ó. Já voltaram pra cá, mano. Vem pra cá. Me ajuda aqui. Tô, tô vendo. Tô vendo. Tô indo contigo. Ô, tô com uma ferida aqui. Tu deixou pra trás. Ah, tô deixando várias feridas pra trás. Tô com uma feridinha que tu deixou pra trás aqui. Não, não perde muito tempo aí. Não pode deixá-las focarem em gerador. Faltam só dois. Tem sete vivos. Tá. Vou enfiar no pau e já tô indo embora. Não vem pro meu lado. Vai pra um lado que eu não tô pra ver se os geradores estão avançados. Aqui, comigo. Aí, ó. Aqui, 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 aqui. A gente tá dando sorte que elas querem muito exterminar a geradora, então elas tão perdendo muito tempo aqui, porque eu não tô deixando acabar. Tô com a minha. Ok. Fofominha. Vou voltar pro gerador. Aham. Ela voltou, ela voltou, ela voltou. Peguei. Boa. Vê esse do fundo aí. Aqui eu expulsei. Tá bastante feito e abandonado. Chutei. Tô vendo. Tô vendo, tô vendo também, tô vendo também. Tô indo pra você. Vou bater. Vou bater. Bati uma. Vamos ter que... Tá, eu tô indo pro outro lado. Pelo outro lado. Tinha que ter acertado a machada. Tá comigo, tá comigo. Tá, tô indo ver, gente. Aqui, quase pronto. Aqui, quase pronto. Aqui, quase pronto. Ferida, vou derrubar. Preferi derrubar ela. Tá, eu tô indo chutar o gerador. Tô indo chutar o gerador. Pode ficar de boa. Vai chutar? Vou, vou chutar. Tá, vem comigo já. Já vou. Vem, 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 vem. Tô indo, tô indo. Vai pro outro lado, vai pro outro lado, vai pro outro lado. Virou a direita, virou a direita. Voltou pra onde você tava. Ah, eu tô no outro lado. Eu tô já... Fica com ela que eu tô indo ver o gerador. Tá bom, tá bom. Tô com uma ferida. Não, essa aqui não tá ferida. Ela é meu bait. Deixa eu bater nela e vou voltar pro gerador. Ela era meu bait. Ó, tem gente aqui. Tem outra aqui que não é ela. Fugiu. Vou chutar. Enxerga comigo? Não, porque eu tô seguindo uma outra aqui. Atrás de você. Tô contigo, tô contigo. Ah, mas ela passou por mim. Tá, eu vou pegar essa tua. Boa, eu peguei a sua. Eu peguei a sua. Tô na tua. Viada. Tô na tua. Tô vendo, tô vendo. Essa mina é boa, essa mina é boa, essa mina é boa. Então. Tá comigo, tô com mega. Continua, continua, continua. Tô com ela, continua. Tô com ela. Nossa, eu tô indo no gerador, tô indo no gerador. Estão terminando lá. Ainda bem que eles erraram. Tá, ela é minha. Não peguei. Ah, tá fazendo t-bag. Vou largar ela. Vou embora fazer, ver os jens. Aqui onde eu tô, estouraram. Mas olha os outros. Esse aqui eu já tô. Nossa, tá muito avançado aqui. Aqui. Muito avançado. Vou chutar. Chutei aqui também. Muito avançado. Ignora a ferida. Ignora a ferida. Mas vem comigo. Vem comigo. Ela tá aqui. Tá muito aqui. Peguei a minha. Eu tô com a minha aqui. Larinha. Tô que sofrer um pouquinho. Hum, finalizaram um. Finalizaram um. Foca muito agora. Tudo bem, eu tô atrás da minha. Tem uns dois... Não, esquece agora. Tem que focar muito o gerador. Tem que ver se os geradores não tão avançados. Meu lado aqui tá... Não, tá safe. Meu Deus, eles voltaram pra cá. Vai acabar aqui. Não, não vai não. Tá tranquilo. Tem três vivos só. Pra um gerador, ok? Três vivos pra um gerador. Duas tão machucadas. Então, patrulha gerador. Não precisa focar. Tô vendo a Larinha. Tô vendo a Larinha. Vou pegar pra você. Vou pegar pra você. Nossa, vou pegar. Vou pegar. Vai embora. Vai embora. Vou deixar no chão. Vou deixar no chão. Já tô indo. Já tô indo. Deixei no chão. Deixei a Lara no chão. Já vem comigo. Tô contigo, tô contigo. Vou chutar. Bati uma nessa Lara aqui. A outra tá no chão e a outra tá ferida. As duas feridas e uma no chão. Derrubei. Derrubei minha Lara. Tá morta. Só falta uma que é aquela chatona lá que tava dando te bag. Só achar ela agora. Vou subir no segundo andar da casa e vou olhar de cima. Vou voltar naquele gen que tá quase pronto. Isso, isso. Achei. Comigo, comigo. Volta colando. Volta, volta, volta. Tá morta. Tá morta. Tu é um monstro! Mas ela reviveu. Ela reviveu uma. Ela reviveu uma. Uma tá em pé. Essa aqui eu não quero espetar. A gente faz uma pedaça aqui. Pode espetar. Pode espetar. Vou espetar a outra também. Foda-se. Nenhuma das duas morre ainda, ó. Então elas podem ser salvas. O gen tá interrompido. O gen tá interrompido. Nossa ideia. Ó, já salvou uma do gancho. Tô vendo o rastro. Ou não é rastro aqui? Tô indo pra tua direção. Ah, não, não é. Não, não vem. Não, não vem. Não, não é que não. Não é que não. Esquece. Eu vi. Era o gerador. Tá. Vai lá no gerador da casinha. Lá no fundão. Vai lá. Volta. No outro lado. Eu vou dar uma onda pelo cenário porque elas estão se rilando. Tô indo. Tô indo lá. Ó, elas salvaram a outra que tava no gancho. Tô as três em pé. Agora juntas. Aqui. Falei. As três. As três. Tô indo. Calma. Tô indo. Tô indo. Tô com a boa. Tô com a foda. Tô com a lado e curta. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo com você nela. Tô indo com você nela. Dei uma. Dei outra. Ela é a segunda. Ela é a segunda agora. Elas foram... Eu acho que elas não foram pra aí. Elas foram pro outro lado do mapa. Estão aí? É. Elas foram pro outro lado do mapa. Elas foram pro outro lado do mapa. Esse lado aí, ó. Tô indo. Tô indo. Tô pro outro lado do mapa. Vai ser um desses aí. Um desses dois. Aqui. Rete. Rete. É. Já virei uma. Fechei uma. Fechou outra aí. Beleza. Falta outra. A outra morreu, então. Ela não... Ela não tinha mais uma ganchada, não. Aqui. Achou? Rete ou elas? Achei elas. Tô chegando. As duas? Não sei. Aqui. Tô vendo. Rete do lado. Rete do lado. Rete do lado. Tô vendo. Rete atrás de mim. Tô com uma delas. Rete atrás de mim. Vou bater. Vou bater. Peguei, peguei, peguei. Vai embora, vai embora, vai embora. Tá. Vou fechar, vou fechar. Cadê a Rete? Atrás de mim. Achei, achei. Fechei. Fechei, fechei. Tá. Já tô num portão. Tô chegando. Nice. Tô chegando. E agora? E aí, timezinho? Timezinho? Nossa, essa é pra mandar easy no final, tá? Essa eu te permito. Nice, caralho. Jogamos demais essa. Eu já tenho o game o máximo permitido. Agora tem isso. Não pode chutar o mesmo game mais que oito vezes. Essa eu não sabia. Mas será que eu poderia chutar? Didi, caralho. Amassamos essas minas. Puta que pariu. Não, Rache. Seja gentleman. Gentleman. Didi pra elas. Elas se sentiam humilhadas. Nossa, os caras nem foram... Ah, eu escrevi cheep bag, ele... Cheep bag, não pode. Ele não deixa. Foi bom, hein? Ainda é easy, though. Toma. Abraço. Ah, foda-se. Você, você, tóxico. Porque esses caras são tóxicos. Você, tóxico. Quem mandou? Se ela não tivesse feito teap bag em mim, eu não precisava ser tóxico. Se você teap bag pra caralho... Quer fazer teap bag, vai morrer. Tomou uma machadada que nem viu de onde veio. Não eram duas? Só uma carregou. Você estava querendo melhorar em dela? Não, não. Não carregou nada. As outras estavam fazendo jogador. Não carregou. Ela era a melhor jogadora. Mas elas todas jogavam. Elas eram um jogador muito rápido. Face bag, a gente vai mandar isso. Exatamente. Vamos acabar o modo. A gente ainda não jogou com o Sousa. A gente tem que marcar, né? Ele não marca. Não, eu joguei com ele de Survivor. Depois do pós-GTA, a gente jogou eu, ele e o colono. E nem lembro quem mais. Hayashi, eu tenho um ratinho na minha orelha, Hayashi. Isso é um pouco perigoso. Pode dar infecção. Eu tenho um ratinho na minha orelha. Olha que foda. Tem uma máscara aqui. A minha cabecinha lateral bota. Nossa, cara. Agora aqui, bota de frente o teu alce agora. E os detalhes. Ah, para virar ele aqui, não sabia. Mexe. Olha ele de frente, de pertinho. É isso que o sobrevivente vê, ó. Eu tenho três olhos. É por isso que eu enxergo tanto. Na verdade, eu tenho cinco. Nossa, eu tenho uma faca enfiada na cabeça. Agora que eu vi. Olha meu cérebro. Meu cérebro está vazando, Hayashi. E o meu está vazando também, o sangue. Bom, vamos fechar com o Flawless, hein. Cara, tu está ligado que agora nós vamos tomar Flawless. E daí a gente vai levar mais quatro partidas até conseguir fechar com Flawless. Jamais, filho. Os caras estavam organizados, tu acha? Tinha quantos consolistas? Não vi. Tinham três. É o meu mapa, hein. Cara, é que eu não vi se eles mudaram. Mas eles estavam com quatro healers e três engenheiros. Quando chegue. Vamos jogar uma vez em McMillan hoje, com certeza. Nada aqui. Ok. Eu já estou indo para o próximo. Aqui, aqui comigo tem, nesse meio aqui, ó. Mexeram aqui. Deixa eu ver para a gente ver. Ó. Vários aqui de volta. Vai, 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 vai. Bate para cá, bate. Olha, já me deu. Cara, eu estava tomando madeirada na cara, velho. Tá. Joga para cá. Eu não estou... Não, eu não subi, eu estou embaixo. Ele está em cima. Agora ele desceu. Agora ele desceu. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Pariu. Vou chutar o de trás de mim aqui. Você tem que me avisar as coisas. Você não pode achar que eu vou adivinhar. Não sabia se eu estava no cara da escavadeira. Se eu tivesse gritado para mim, ó. Tem um cara da escavadeira. Eu tinha ido. O que ela faz lá na PQP? Vai embora. Agora ele já está na desvantagem, já. Já fizeram um e já deve estar acabando o próximo. Vou voltar lá para onde a gente estava, porque a gente já espantou os caras. Eu já bati em gente, tá? Vou chutar. Perfeito. Então fala. Vou pegar esse cara aí que está correndo. Boa, pode ir embora. Pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. Oh, meu Deus. Tá, então eu já estava chutando ele. Tá, chuta aí. Eu estou batendo em uma galerinha que estava em outro aqui. Tem dois aqui comigo, se quiser vir aqui. Estou indo para os teus. Mais um, meu Deus. Estou indo para os teus. Peguei uma minha. Estou na outra. Estou na outra. Vai me digitar, vai sugar meu tempo. Vou embora. Estou chegando. Estou meio longe. Vou chutar. Chutei. Oh, volta aqui comigo. No gerador aqui. Nossa, fecharam mais um, cara. Vou matar. Pode ir embora, pode ir embora. Fudeu. Três geradores, mano. A gente não matou ninguém. Está muito longe de matar qualquer um. Estou com dois aqui. Seguinte, a gente já precisa começar... Confiria, Claudete. Ouve o que eu estou falando. A gente já precisa começar agora o seu bagulho de ficar expulsando do gerador, entendeu? Estão dando muito te bag. Eu sei, porque a gente está tomando um pau. Entendeu o que eu falei? Você ouviu o que eu falei? Não é para... Expulsar do gerador. Expulsar do gerador. Ficou muito gerador para o mesmo lado do mapa. Isso é bom para a gente. Não vai ser tão difícil você patrulhar. Ó, fecharam mais um aqui, velho. Tudo bem. Vou chutar um G, hein? Ah, vai tomar no cu, menina cagada do caralho. Virou aleatoriamente. Vai embora, vai embora. Girador, girador, girador. Faltam dois só. Estou indo para o G, estou indo para o G, hein? Ó, aqui onde eu estou está quase finalizado. Elas estão dando em quatro, velho. Chutei aqui. Aqui? Vai que eu vou ter que focar em diminuir esse aqui. Vou chutar. Estou enxergado nesse mapa, velho. Fodendo que você fez isso na minha cara. Você é um vagabundo do caralho. Bati. Estou no G, hein? Ferida para caralho. Vou chutar. Fica, fica expulsando. Filha da puta! Inacreditável que ela acabou, velho. Inacreditável, mano. Nossa, o cara jogou bem. Agora vai tomar um. Só falta um gerador, colono. Tá, bati num aqui e vou para o G. Achei. Achou? Bati aqui, tem um lá para o fundo. Vou derrubar o teu, vou derrubar o teu. Vou derrubar o teu. Hum, jogou bem. Não vou não. O que você está fazendo? Estou correndo atrás de uma mina aqui perto do gerador que eu chutei. Tá, vou derrubar ela. Vamos derrubar ela. Vai. Beleza. Já estou indo para o outro. Não, não, não. O jeito não está chamando a atenção. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Você vai embora. Pode ir embora. Isso, gaspota, o otário. Estou aqui. Estou vendo. Vou chutar, 90 e poucos. Nossa, estou indo, estou indo. Estou checando os outros. Aí está safe por enquanto, de terminarem. Estou só vendo se os outros não estão avançados. Não estão, estou indo te ajudar agora. Tá, esse aqui eu já peguei. Esse eu já peguei, esse é meu. Tá bom. Boa. Olha aquele lá do fundo aí, da tua esquerda. Estou indo para o fundão. Estou direito agora. Aqui eu estou olhando. Não, não, eu tenho que voltar naquele meu G. Eu vou ter que voltar lá. Meu Deus. Vou ter que voltar lá, confia. Meu Deus, por quê? Tá bom. Mas era para você ficar aí mesmo. Aqui. Para cá está tudo safe. Eles estão todos aí, mano. Todos aí. Eu estou indo aí te ajudar. Aqui, G99. Eu estou indo aí. Eu estou indo aí. Chutei. Bati, chutei. Aqui, aqui. Estou chegando. Vai, segue atrás. Segue atrás. Tá. Ah, terminaram o outro, velho. Pega essa aí, cara. Eu não estou nem vendo mais. Tá, estou indo para as portas. Nada nessa aqui. Nessa aqui. Ah, nem fodei. Essa madeira estava aqui ainda. Acreditável. Bati. Estou indo para outra porta. Estão todas vivas, colônia. Acabou, acabou. Não tem o que fazer. Cara, não desiste, velho. Não tem como salvar três portas com oito maluco vivo, cara. Não, porque eu quero salvar três portas. Quero matar a gente. Já abriu aqui, já. Já era. Ok, ok. Está tudo bem. Tomão, acontece. Eu nunca vi um time fazer gerador tão rápido. Organizadinhos. Inacreditável. Organizadinho do caralho de uma figa, Raiate. Eu nem acho que a gente jogou tão mal. Eles só fizeram gerador rápido dessa vez mesmo. A gente estava jogando meio junto. Não errei muita machadada. Você também estava cobrindo bastante área. A gente pegou a maior versão do mapa, tá? A gente queria mapa grande para esse modo, né? Não sei se é a melhor escolha. Está aqui os dois, ó. Pronto. A gente não está com o mesmo? Não sei. Estou seguindo de camisa branca. Ela vai morrer. Está indo para a fuga. Está indo para... E aí? Deixa aí, deixa aí, vai. Não. Não. Eu acho que ela nem morre. Tem uma aí? Não. Ah, ela morreu. Joelardo. Vamos ser flawless. Inacreditável. Ó, matamos um, filho. Não, sério. Os primeiros quatro geradores foi a coisa mais absurda que eu já vi. De velocidade. Foi muito rápido. Os Zayces estavam aissando. Muito, muito, muito rápido. Os Zayces aissaram. Ah, inacreditável. Ó, GG. GG. Semana que vem a gente joga mais. Outro dia aí, não sei. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.